O PSV arrebentou com os TSV e os senhores enterraram os TSV. Os senhores enterraram os TSV. Isso é inaceitável, porque nós estamos a gerir dinheiro do povo cabro-verdeano. E o senhor diz que nós enterramos TSV, mas como é possível enterrar algo que está a voar? E não venha a deitar suspeições, suspeições escusas e tentar esporcalhar o negócio feito em que o povo cabro-verdeano está de acordo e acho que é a boa solução para o país. Que vendesse por um dólar, que vendesse por um dólar, mas que assumisse o passivo. Agora, vender pelo valor que vendeu e os cabro-verdeanos todos pagarem o passivo, senhor ministro, foi um mau negócio. Foi um péssimo negócio. Os números são escandalosos. A vossa gestão da TSV nos últimos três anos é uma gestão escandalosa. O governo não me pode, não me pode pagar naquilo que é público dos cabro-verdeanos e vender, digamos, a preço que bem entender. Porque, na verdade, por 143 mil contos, a questão que se pergunta é se outros interessados não poderiam surgir. E o ministro já confessou aqui que o antigo PCA vai comprar 30% junto com a S-Landé. Que vai comprar 30% na posse de informação privilegiada e em ajuste direto. Isto é uma vergonha este negócio. Por que é que ainda não acionamos a Procuradoria para embargar este negócio e estancar este assalto? Para estancar este assalto aos bens do Estado. E pergunto onde está a Presidente da República. Pergunto onde está a Presidente da República. Porque este negócio, assim como está feito, mostra que este governo é incompetente e não está a defender os interesses do Estado. Que até ninguém na Cabo Verde que fazer mais campanha contra a TSV do que o próprio governo. Ai se o ridículo matasse. Ai se o ridículo matasse. TSV privatizá-la. Não é um processo faca na manteiga. Em que tudo é muito limpo, muito rápido. Como nós queríamos ou queremos. Não. Dizerem como um negócio é obscuro. Boca a boca. Que o preço é um preço de rifa. Que estamos a fazer negociata. Que há aqui uma dilapidação do erário público. E que há um assalto aos bens públicos. É ridículo. Foi ridículo. E continua a ser ridículo. E mantenho a minha palavra. 100% como morei primeiro aqui. O senhor vem aqui armar-se, como já disse muitas vezes. Em donzela virgem. E o senhor não é virgem. O senhor não é virgem em nenhum sentido. O senhor foi governador do Banco do Cabo Verde. E o primeiro ministro atual, que foi ministro das Finanças. Quando este país teve a maior rapagem financeira da sua história. Não é à toa que algumas empresas, sobre a sua gestão, ficaram no Estado em que ficaram. Porque quem faz negócios desta natureza. Não pode, de facto, ter bons resultados. E sabe qual é a dificuldade para o ciúme? O ciúme é a melhor homenagem prestada pela mediocridade ao gênio e ao mérito. Estaremos a colocar Cabo Verde na rota do crescimento e do desenvolvimento contra tudo e contra todos. Quer dizer, é uma falta de respeito para com os interesses da nação. E nós estaremos cá. E só não lembrar que no verão passado, quando a Islander traz seus aviões de voo. Que o valor que o TACV perdeu foi muito mais alto do que o valor que o TACV agora foi vendido. Minha gente, capote. Com este negócio, vai junto a CVAndre, vai junto a Eletra, vai junto a Asa, porque estas empresas estão a ser privatizadas para os recursos da empresa pagarem este negócio. É um negócio calamitoso para o país. A sua empresa, a sua companhia, está a ser vendida às escondidas do Parlamento. E José Gonçalves, homem maduro, de barba branca, que tapou-se a assinatura em nenhum documento que te respeite a lei de Cabo Verde. O que estamos a assistir agora é achar que quem está a governar Cabo Verde são pessoas bandidas, que não respeitam o país, não respeitam Cabo Verde. Se tudo é claro, se é transparente, se o negócio é para proteger Cabo Verdeanos, nós damos o documento. Nós damos o documento, o que é que pedem o documento? Para morrer que nós caçamos o documento. Se é Cabo Verdeano que você está ganhando, se é Cabo Verde que você está ganhando, que tem alguém baseado em cima nós. Já nós pôr ele na internet, já nós fazemos filme, já nós organizamos a conferência no outro carro para nós baixar o show. Nós caçamos dele para morrer que nós sabemos o que nós temos escondido. O que você está contando e o que você está vendo é um assalto consentido a bens de Estado de Cabo Verde. Que ele é assalto! No Crefla Lima, se calhar, a Mircabelo dá várias voltas na coba com essa intervenção. Temos denunciado com base em factos a gestão obscura que se tem feito, em que as informações sobre os negócios do Estado são negadas à sociedade e ao Parlamento, sem se respeitar os princípios do Estado de Direito Democrático e fazendo taba rasa das leis vigentes neste país em matéria de prestação de contas. Por inunia do destino, assiste-se hoje a um reeditar da história com os mesmos protagonistas dos finais da década de 90, que foram os principais responsáveis pela derrapagem financeira nos anos de 1999 e 2000. Felizmente, e naquela época, nos valeu a todos e ao país um Presidente da República presente, equidistante, atuante e ciente das suas funções enquanto o mais alto Estado da Nação, que, sem titubear, travou alguns negócios menos claros promovidos pelo governo de então. Foi o caso da pretendida privatização dos TACV às vésperas das eleições de 2000-2001. Hoje, infelizmente, essa incumbência tem sido assumida mais pela oposição democrática e pela sociedade civil, que desde 2017 vem alertando o país para o facto de este governo estar a gerir a coisa pública, como se de prioridade privada se tratasse, numa perspectiva de venda e privatização, sem uma visão e sem uma estratégia que coloque os interesses do país e dos cabos de anos em primeiro lugar. O governo desmantelou as ligações interilhas feitas pelo TACV, entregando o mercado doméstico em monopólio à Binter. Ou seja, o governo desengajou-se os transportes interilhas num processo difícil de compreender até hoje. Mas até hoje, de facto, ninguém sabe exatamente o que foi acordado ou negociado com a Binter. Primeiro, o governo disse ser negociado a cota de mercado tida pelo TACV, no valor correspondente a 49% das ações da operadora recém-chegada ao mercado doméstico, com a qual terá negociada a assunção do transporte aéreo doméstico em regime de monopólio de facto. E quais foram as consequências? Os preços aumentaram, a concorrência desapareceu, as falhas de serviço se agravaram, as ilhas ficaram mais distantes porque as ligações, ponto a ponto, passaram a ser uma raridade, não se acautelou o transporte de doentes e à primeira intervenção do regulador para pôr cobra alta e inexplicável de preços, a companhia chantejou o governo e todos os cabos de anos, dizendo que não cumpriria as decisões do regulador, ameaçando ir embora e chegando a suspender a venda de lugares nos voos. Por falta de contratação de serviços de transporte e doentes, muitos doentes ficaram nas ilhas, dias a fio, o transporte de doentes em situação grave e embarcações de boca aberta passaram a ser rotina, sempre desvalorizado pelo governo e pelos deputados do MPD, até que uma vida preciosa se perdeu na sequência de suposta negação de auxílio a crer nos termos da acusação do Ministério Público. Nunca ninguém viu o contrato, até que por fim o Primeiro-Ministro confessou que afinal não havia contrato, ou seja, a entrega do mercado doméstico à Binter em monopólio foi feita boca a boca. Hoje é preciso perguntar, que balanço faz o governo dessa entrega? Há dividendos pelos 30% da cota do mercado? Já foram distribuídos? O Estado recebeu alguma compensação por esses 30%? Gostaríamos de ter a resposta. Mas também as dedicações internacionais para o MPD tinham solução. Em agosto de 2017 o governo assinou um contrato de gestão com a Sander. Na data da assinatura o Vice-Premer-Ministro Olavo Correia foi à televisão pública anunciar que no prazo de um ano os TSEV estariam a gerar mais de 2.5 milhões de lucro e que estariam a ligar Cabo Verde a várias capitais do mundo. Um ano depois a TSEV ficou sem aviões e sem poder voar, deixando milhares de passageiros no chão e sofrendo grandes perdas financeiras e de imagem. As perdas anuais da companhia rondaram os 4 milhões de contos. Mas até hoje não se sabe bem quanto custou esse contrato de gestão aos Cabo Verdeanos. Afinal, quanto custou, Sr. Ministro? Quanto custou a restauração dos TSEV prevista nesse contrato de gestão? Quanto custou mudar as operações para o sal? Quanto custou aluguer de aviões quando ficamos sem aviões? Quanto custaram as indemnizações que tiveram de pagar? Ninguém sabe. O que se sabe, certamente, é que dos 143 mil contos da venda dos TSEV, uma boa parte foi para pagar a dívida que tinham com a Slander, que ninguém sabe de que montante é que. O governo não acha que é no mínimo estranho que a mesma companhia que tenha sido contratada paga preço de ouro para restaurar os TSEV seja aquela que tenha vindo comprar? Aqui no mínimo há um conflito de interesses. Caros Cabo Verdeanos, até hoje, e depois de ter vendido os TSEV a preço de rifa, repito, a preço de rifa, o governo não conseguiu dizer ao país que a avaliação foi feita dos TSEV, apesar de a avaliação ser uma imposição da lei. Afinal, quem fez a avaliação dos TSEV? Como foi feita? Onde está o estudo da avaliação? Porque se fez, conforme notícias vinculadas, apenas a avaliação patrimonial dos TSEV. Por que não se avaliou as oportunidades de negócios? Como é que se chegou ao valor de 143 mil contos para se entregar à nossa companhia de bandeira? Por que razão a cota do mercado do TSEV nas linhas domésticas, que corresponde a 30% do capital social da Binter Cabo Verde, não entrou na avaliação feita para a companhia de bandeira ter sido vendida por 143 mil contos? Quer dizer que uma boa parte das suas dívidas terá sido assumida pela companhia que comprou. Quais são? Quais é que foram assumidas? Por outro lado, e desde que venceu as eleições, o governo tem dito que encontrou praticamente tudo estruturado. Mas estava tudo estruturado, porquê que a cable handling serve para pagar partes das dívidas da TSEV? Tudo isso, Sr. Ministro, para lhe dizer que estamos cá. Esperamos ter esclarecido sobre as questões que colocámos durante este debate, para que possamos cumprir todos o nosso papel. Uns de governar, outros de fiscalizar. Muito obrigada. Sr. Ministro, nós, os deputados da UCIT, com algumas dúvidas e com a intenção de esclarecer tudo a opinião pública caberdiana, vamos trazer para este debate o contrato de compra e vendas dos TSEV, que há muitas coisas por esclarecer, a situação dos trabalhadores dos TSEV, que andam aflitos com toda esta situação, a reposição do voo a partir de São Vicente para a Europa, a afetação das receitas da privatização da ASA, Eletra e parte dos TSEV para o saneamento da dívida dos TSEV. Relativamente à ASA, nós perguntamos onde ficará a FIR Oceânica, se o governo também pretende privatizar a soberania do país. Relativamente à Eletra, uma empresa com mais de 21 milhões de contos de passivo, nós perguntamos como é que ficará este passivo desta empresa? Bom, era para dizer que, como aqui foram levantadas várias questões, mas que a questão da avaliação feita de património da TSEV foi escolhida uma empresa que já trabalhava e que foi escolhida pelo anterior governo. Portanto, foi esta empresa que fez o estudo da valoração da empresa, assim como a lei manda. E também para dizer que a equipe que trabalhou, a equipa técnica, trabalhou nos processos de privatização, a equipa da OASE, que foi a mesma equipa que foi posta no lugar desde o anterior governo. Portanto, aí não há... A questão aqui levantada quanto à FIR Oceânica não vai ser privatizada, porque é uma questão de soberania, de facto, assim como os mares da nossa zona económica exclusiva também não é privatizável, é explorada do ponto de vista económico e vai ser separada da ASA como um fonte de receita e património do país. Portanto, isto para ficar claro nesta matéria. Mas, na verdade, a equipa que trabalhou, a empresa que fez os estudos, foi a empresa escolhida pela ministra Cristina Duarte do BICV, ministra das Finanças do BICV, fez os estudos para a privatização. A equipa técnica do Ministério das Finanças que fez a negociação também foi escolhida pela Cristina Duarte, ministra do BICV. Agora, por que não fizeram isso? Por que, senhor ministro? Porque não tiveram coragem, não tiveram visão. O BICV não concluiu o processo. Queria o STSV controlado pelo Estado. Queria mais dívidas, que os caverdeanos ficassem a pagar, a pagar. Mas não. Vamos ter os caverdeanos livres dessa afronta, livres de serem reféns, livres na questão do orçamento estar condicionado, a ajuda orçamentária estar condicionada à questão do STSV privatizada e vamos ter o STSV voar por vários canjos do mundo. E repara uma coisa, senhor ministro. Nós privatizamos os transportes aéreos de Cabo Verde. Eliminamos os STSV da rota doméstica. E na privatização dos transportes aéreos de Cabo Verde, vamos receber, se recebermos, o valor de 1.3 milhões de euros. Sem nenhum tipo de dívida. Alguns dos nossos colegas aqui, nesta sala, irão dizer, não, a TAP foi privatizada com 46% pelo valor de 10 milhões. Alguns irão dizer isso. Mas a TAP foi privatizada e o consórcio assumiu o mil milhão de euro de passivo. Mil milhão de euro de passivo. E nós aqui privatizamos os nossos transportes aéreos de Cabo Verde por 143 mil contos, sem nenhum único passivo. Passivo zero. Senhor ministro, nós queremos uma explicação sobre esta matéria. Nós trabalhamos o melhor que podemos com os recursos disponíveis. Cabo Verde não é nenhum país com um mercado que comporta investimentos de soluções outras. É por isso que por muitos anos não foi possível encontrar uma solução. Foi extremamente longo o percurso até encontrarmos um parceiro estratégico que acreditava em Cabo Verde. Porque os outros que nós abordamos não acreditaram que aqui haveria oportunidade de negócios. Foi necessário encontrar um pequeno país, em termos de população, corajoso e que já fez o hub a funcionar. Esse é que, porque os grandes como Emirates e outros, e Etiópia e outros, não nos ligaram porque não estamos dentro da sua estratégia. Portanto, a solução foi aquilo possível. Não havia muitas outras opções, mas foi uma solução acertada e boa solução. De ter uma empresa de referência no mundo em termos dos transportes aéreos. E a questão que aqui coloca não é a tesouraria que conta em termos do negócio. Porque a alternativa para a privatização era a liquidação. Eu aqui referi, antes do senhor chegar, que a liquidação custava mais de 20 milhões de contos a Cabo Verde. Partindo desde a assunção da dívida acumulada, mais ainda aquilo que é a indemnização. Portanto, 20 milhões de contos é muito dinheiro e ficávamos sem nada no fim. Portanto, a solução encontrada é uma solução que vai criar negócio, vai criar milhares de postos de emprego para pessoas muito qualificadas, formação e criar o que é que não exige uma frota de 12 aviões desse calibre, conforme foi anunciado no outro dia, apresentado, com as rotas que foram também listadas pelo deputado. Ou seja, a questão é a criação de novas oportunidades, novos negócios. Não é o encaixe, isto é o menos. E não ter que ficar refém financeiramente da TACV para o país é um grande ganho financeiro. Porque vamos ter solução sem ter que a Caúse apoiar. Portanto, é esse o negócio. Olhamos para aumentar o bolo, não olhamos apenas para comer o que temos em cima do prato. Muito obrigado. Vamos fazer as contas. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, só agora, 2016, é que o governo do MPD conseguiu privatizar a empresa TACV. Em pouco mais de dois anos, o que os senhores não conseguiram em muitos anos. Mas sabe mais? Vou aqui refrescar a memória dos senhores deputados do PSV. A senhora Cristina Duarte, durante a comissão parlamentar de inquérito que investigou os casos da TACV, disse-nos o seguinte, durante dez anos, repito, dez anos, andei com o dossiê da TACV debaixo do braço. E mais à frente nos disse mais. Tentamos, tentamos e não conseguimos. Por que será? Não vou aqui qualificar, vou apenas dizer que o governo liderado pelo doutor Ulisses Coreia Silva é um governo competente porque conseguiu em pouco tempo o que o PSV não conseguiu em demasiado tempo. Os senhores vêm aqui com a questão do valor da empresa. A empresa foi avaliada por uma empresa que, na altura, foi contratada e a equipa que também fez a negociação também foi contratada pela ministra, então, Cristina Duarte. Cristina Duarte. Os senhores têm alguma questão relativamente à credibilidade da senhora Cristina Duarte? Se têm, digam-no aqui. Nós não temos, é por isso que a equipa continuou, negociou e achamos que negociou bem e hoje conseguimos um bom resultado para a TACV. Um bom resultado, sabem porquê? O que é que os senhores deixaram para privatizar? É isso que os cabroneiros têm que saber. O que é que os senhores deixaram? Deixaram algum avião? Não. Deixaram o quê? Deixaram uma empresa tecnicamente falida que o caminho mais fácil seria fechar a porta desta empresa. Sr. Deputado, tem atenção ao tempo. O que estamos a fazer é criar oportunidade para mais emprego, mais voos, mais rendimento para os cabelos valiares. Muito obrigado. Veja, o problema do PICV não é as privatizações. Não somos contra a privatização da TACV. Nós somos contra que a privatização tenha sido construída sobre pilares da intransparência e da ilegalidade. Intransparência porque não colocaram na mesa para que os caberdianos pudessem averiguar nenhum aspecto relativamente à avaliação, relativamente à identificação dos membros da unidade de acompanhamento e nenhuma informação pública justificando o ajuste direto como manda a lei. E o Sr. Secretário de Estado exibia no outro dia perguntando que artigo é que foi violado. Sr. Secretário de Estado, foi violado o artigo número 6, artigo 6, número 3, que obriga, obriga o Governo a publicar informações sobre o processo antes do fecho do contrato. Mas veja, Sr. Ministro, quanto é que custou a aventura de reestruturação da TACV? Quais os resultados da gestão da TACV nos últimos 3 anos? Porquê que a TACV não apresenta contas como manda o Código das Sociedades Comerciais e que seja aprovado pela Assembleia dos Acionistas? Porquê? O Sr. vem aqui e exibe a basofaria de que não tem medo, mas nós sabemos que é porque o Sr. tem medo e o seu Governo tem medo é que não disponibiliza os números para que todos os caberdianos possam conhecer. Os números são escandalosos. A vossa gestão da TACV nos últimos 3 anos é uma gestão escandalosa. E o Sr. tem medo de apresentar aos caberdianos os números. Apresenta-os os números e discuta aqui connosco. E não somos nós a defender o interesse público caberdiano. Não estamos sozinhos nessa luta. Os caberdianos querem que o Governo execute as suas opções. Nada contra. Mas os caberdianos querem que a oposição fiscaliza essas opções. E nós estamos aqui a fiscalizar as opções. O que estamos a criticar é a ilegalidade que estão a cometer nesse processo, é a intransparência com que estão a conduzir esse processo, é a não prestação de contas e a não perseguição do interesse público nos negócios. Quando o interesse público não é perseguido no negócio, é porque se persegue outros interesses. Confesso aqui, quais são os interesses que estão a ser perseguidos com negociatas à volta dos transportes aéreos e dos transportes marítimos. Porquê que o Governo, três anos depois, não utiliza o capital que tem na Bintar e não subscreve os 30% e a Bintar ainda é uma sociedade unipessoal? Porquê? O que é que está mal? Fizeram mal em desmantelar a rota doméstica? Se fizeram mal, ainda vão a tempo de arrepiar caminho. Os caberdianos irão vos perdoar por essas negociatas que não estão a perseguir o interesse público e os senhores estão a dilapidar e a privatizar o Estado de Cabo Verde. Muito obrigado. A Bintar não entrou em nenhum concurso para uma concessão de serviço público. É preciso ter isto claramente em conta. A Bintar pediu autorização para entrar no mercado, na base concorrencial, quando havia outros operadores em 2014. Havia dois ou três operadores. Claro, estavam em situações de periclitância, que acabaram de puxar as portas. Mas entrou através do... não entrou por concurso. Se fosse hoje, estaríamos a fazer um concurso público, assim como fizemos para os transportes marítimos. Mas nós não tínhamos esta opção, quando encontramos o processo da Bintar para a sua, portanto, certificação, quase no final do processo. Lembre-se que nós tomamos posse em abril de 2016 e em novembro a Bintar já estava a operar em Cabo Verde. Portanto, é um processo que levou dois anos. Portanto, é nesse sentido que há soluções que estamos a trabalhar com a Bintar para melhorar e o mercado continua aberto. E há sinais claros de outras soluções. Não queremos estar apenas servido por uma companhia, assim como antes não era tão bem aquilo que era a nossa pretensão. Por isso que abrimos isso e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Senhor Deputado, eu acho que é extremamente grave as acusações que levanta quando fala de ilegalidade. Deve levar isto, então, a instâncias próprias. O decreto-lei de privatização... O decreto-lei de privatização, aprovado em Conselho de Ministros, foi, seguindo a lei, submetido à promulgação do Sr. Presidente da República. Se havia problema, como o Sr. anda a dizer, da inconstitucionalidade na comunicação social, e a que diz de ilegalidade, haveria instâncias institucionais para poder julgar dessas ilegalidades. O Sr. anda a fazer acusações, então, que levam as instâncias competentes deste país, que é um Estado de Direito, para provar aquilo que alega. E não venha a deitar suspeições, suspeições-excusas, e tentar esporcalhar o negócio feito em que o povo cabo-verdeano está de acordo e acho que é boa solução para o país. Não há medo aqui de apresentar números. Os números serão apresentados em momento certo. E, como sabe o Sr.... E, se calhar, o Sr. Deputado está a fazer pergunta ao membro do Governo não mais adequado. Logo à tarde, estará cá o Sr. Vice-Ministro e Ministro das Finanças, que poderá, em melhor juízo, tratar... Porque, como sabe, todas as empresas do Estado Imperial do Estado têm tutela dupla. Há tutela setorial, que trata da política da área setorial e há uma tutela financeira para tratar das questões financeiras. Portanto, se tem problemas com números, com dados, então peça logo à tarde ao Sr. Vice-Ministro das Finanças. Aqui não há negócios exclusos. E vou-lhe dizer o quê? Quando fala da falta de legalidade e transparência. Aqui refiro-me a um Conselho de Ministros, aprovou uma resolução, 14-2017, de 30 de maio, que mandata o Ministro das Finanças, Ministro da Economia e Emprego, para reestruturar o negócio do México e Regional, para reestruturar o negócio internacional, com vista para a privatização da TSEV. Portanto, começa aí, em 2017. A resolução do Conselho de Ministros, 87 barra... Aliás, antes disso, a resolução da Assembleia Nacional, de 48 barra, 9 Romano, 2017, de 11 de junho, constitui a Comissão Parlamentar de Inquérito de Gestão da TSEV. O relatório do CPI foi, portanto, publicado no BO nº 34, de 29 de maio de 2018. Que esse relatório tem que ser entregue ao Ministério Público. Dói a quem doer. Não se me assina, claro, igualdade na Portugal, dado no Brasil, dado na Israel. Política pôde-se sobre lei. Política prevarica. Eles espanjarem bens públicos, eles têm que ir à cadeia. Com indícios de prática de crime, de participação ilícita em negócios. Por todas estas graves situações, fica o nosso comprometimento de tudo fazer para que a culpa não morra solteira. Como é concebido, a Procuradoria-Geral da República ordenou a abertura de um processo de instrução por factos relacionados com a gestão dos TSEV. Assim sendo, esperamos que o trabalho realizado pela CPI-TSV também venha a ser útil a esta instância judicial no cabal esclarecimento do que se passou e para a responsabilização criminal dos eventuais responsáveis, pelo que iremos promover junto do Presidente da Assembleia Nacional o envio do relatório da CPI-TSV à Procuradoria-Geral da República. Este país, alguma vez, há de começar a responsabilizar os seus políticos e os seus gestores públicos pela gestão desastrosa do erário a fim de moralizarmos a coisa pública. Existem nomes e rostos que não podem ficar incólumos neste processo. São eles o ex-Primeiro-Ministro, José Maria Neves, a ex-Ministra de Finanças, Cristina Duarte, o ex-Ministro dos Transportes, Manoel Inocencio, e os gestores António Neves e João Pereira da Silva. Por acreditarmos no estado de direito que somos e por igualmente acreditarmos que ninguém está acima da lei, esperamos que a justiça seja feita. O regabófio neste país tem de acabar. Mas este documento definitivamente não traz resposta às questões colocadas pela sociedade caboverdiana, que têm a ver essencialmente com a saída dos TACV do mercado doméstico, do negócio com a Binter e com a Icelander. Sr. Presidente, a CPI foi criada pelo Movimento para a Democracia com uma única finalidade. O de impedir a real investigação em relação aos negócios em curso, em relação ao mercado doméstico e a operações internacionais. E nessa matéria, Sr. Presidente, essa CPI foi eficaz. Porque sempre que nós tentamos fazer perguntas, ter acesso a documentos, chamar personalidades ligadas aos negócios de atual em curso, lá estava o Sr. Presidente da CPI a pôr um travão e a não permitir que esses negócios que estão em curso fossem efetivamente esclarecidos. Portanto, nessa matéria, essa CPI foi muito eficaz, Sr. Presidente. O relatório da CPI foi, portanto, publicado no BO nº 34, de 29 de maio de 2018. A Redução do Conselho de Ministros, 92 barro de 2018, de 14 de setembro, identifica a Loft Lady Icelandic, do Grupo Icelandair, com parceiro estratégico para a negociação de até 51% de capital social TACV. E, finalmente, a assinatura do contrato de compra e venda de 51% de parceria social estratégica TACV para o Loft Lady Icelandic e Cabo Verde foi fechado a 1 de março de 2019 e o Sr. Presidente da Assembleia Nacional recebeu uma cópia do contrato assinado. Mostre-me, então, Sr. Deputado, se aqui não houve transparência em sede legal do Governo para tomar as medidas que tomou. Há factos concretos, indesmentíveis, e que o Sr. Ministro foge a todo o custo para não responder desviando para assuntos que não são aqui chamados. Não é suspeição que as contas da TACV nos últimos três anos não foram prestadas. E o Sr. Ministro não pode vir aqui dizer-nos que irá prestar as contas no tempo certo. É que a lei manda que até 31 de março as sociedades anónimas devem prestar as contas. O Sr. Ministro, enquanto tutela da TACV, não está a cumprir a lei, está na ilegalidade, não apresentou as contas de 2016, nem de 2017, nem de 2018. São factos, Sr. Ministro. Não são suspeições. São factos de que a lei quadro das privatizações exige que o contrato seja publicado. A minuta do contrato seja publicado antes da assinatura do contrato e não foi publicado. Não é suspeição de que a lei quadro das privatizações exige que seja prestada informação no maior jornal do país antes do encerramento do processo da privatização. E não foi prestada. Não são suspeições. São factos. E veja, não é suspeição de que a resolução 92 barra 2018 publicada a 14 de setembro diz que a prestação pecunária deve ser paga integralmente no ato da assinatura do contrato e não foi paga integralmente. Porquê? Porque na véspera da assinatura do contrato o governo dribla esta resolução com uma nova resolução que diz não vendemos desfiado e pode ser pago a prazo. Acautelou-se os interesses nacionais quando se podia ter recebido no ato do contrato e protela-se para a prazo. Já vou terminar. Não são suspeições Sr. Presidente da mesa da Assembleia. O senhor diz que não é um problema de caixa não é um problema de tesouraria. Estou plenamente de acordo consigo Sr. Ministro. Subscrevo por baixo. Mas agora é preciso relembrarmos que nós temos 15 milhões de passivo que é um problema de tesouraria é um problema de caixa que todos os cavorianos irão pagar. Eu preferiria como cidadão que os TSEV a linha internacional fosse dada vou utilizar uma expressão de mão beijada a Loft Leider mas que assumisse o passivo mas que assumisse o passivo que vendesse por um dólar que vendesse por um dólar mas que assumisse o passivo. Agora vender pelo valor que vendeu e os cavorianos todos pagarem o passivo Sr. Ministro foi um mau negócio foi um péssimo negócio. Sr. Ministro ao não responder a questão dos 15 milhões dos TSEV confirma que será a população cavordiana a pagar não é? Obrigado Sr. Deputado pela sua intervenção pergunto ao Sr. Ministro se pretende fazer intervenção tenha bondade Sr. Ministro Sr. Deputado para matérias financeiras de empresas do Estado o Sr. Vice-Ministro estará aqui logo a tarde Ministro das Finanças o Sr. estará aqui também por favor coloquem essa questão já a esse nível. muito obrigado por duas vezes o Sr. Ministro já disse aqui que ele não é o interlocutor pertinente para este debate que a tarde virá um outro ministro para responder as nossas questões Sr. Presidente no Parlamento quando o governo está presente deve responder a todas as questões e se o ministro não está preparado para responder as questões desta área desta área que está também sob a sua tutela ele deveria informar o Parlamento a binício e o Parlamento deveria tomar as providências necessárias para termos aqui os interlocutores pertinentes para o debate que estamos a fazer não podemos o Sr. Ministro já deu por duas vezes desculpa sem chamar a atenção de ninguém de que o assunto não é com ele e que ele não está preparado para dar essas respostas e que há um outro ministro a dar essas respostas e nós estamos a tratar precisamente a questão dos transportes aéreos que tem a tutela operacional do Sr. Ministro da Economia é claro que há tutela financeira mas o Ministro que tutela uma área também deve saber os montantes financeiros envolvidos nos concursos nos contratos nas vendas nas contas nas dívidas já fez a interpelação já está a fazer uma intervenção já está a qualificar já está a fazer uma intervenção tem a bondade de singir a interpelação sobre a condução dos trabalhos Sr. Deputado aqui nós não vamos levantar os nervos Sr. Presidente eu estava tão calmo e a minha intenção é continuar a estar mas Sr. Presidente eu estava a interpelar a mesa e eu gostaria que o Sr. Presidente também me deixasse interpelar a mesa usar digamos as prerrogativas que tenho à luz à luz do regimento da Assembleia Tenha bondade Sr. Deputado e continuar a sua interpelação Muito obrigado Sr. Presidente mais uma vez portanto Sr. Presidente ou temos o Governo aqui para responder ou não temos o Sr. Ministro vai dizer isso e o debate fica concluído porque não temos alguém para responder e verá à tarde o Ministro competente para responder aos deputados muito obrigado Vir aqui dizer o Sr. Líder Parlamentar do PICV que se vai chamar um Ministro competente é uma indireta eventualmente para o Sr. Ministro de Transportes mas não colhe porque o país já viu as soluções que o Sr. Ministro de Turismo e Transportes será a dar ao país por conseguinte vamos ater-nos aquilo que é a responsabilidade do Sr. Ministro e na condução dos trabalhos o Sr. Presidente da Assembleia Nacional não pode fazer diferentemente o Sr. Ministro responde neste debate perante as questões e em relação às questões que são da sua responsabilidade Nós quando agendamos este debate relativamente aos transportes nós queríamos e queremos sair do debate com todos os esclarecimentos necessários não só para os deputados da Ocide mas acima de tudo para a população caverniana e nós não entendemos como é que questões simples de números o Sr. Ministro não responde e remete-nos para um outro Ministro quando nós temos aqui o Sr. Secretário de Estado das Finanças de maneira que nós gostaríamos que o Sr. Presidente dora avante nos futuros debates que nós viermos a ter que nos seja dado um guião que perguntas devemos fazer aos Srs. Ministros porque de outra forma não vale a pena fazer os debates muito obrigado nós vemos com muita pena que chegámos a um ponto onde o TACV ia valer apenas 140 mil contos mais ou menos isso é eu entendo eu entendo mas é uma questão que precisa ser de facto esclarecida para evitar ruídos na sociedade cabo-verdiana porque é difícil as pessoas entenderem como é que chegámos a esse ponto e nesse quadro acho que nós todos temos responsabilidades na matéria portanto na década de 90 e os cavardeanos sabem que não faltou vontade de privatizar o processo foi imparado na verdade foi parado justamente na altura pelo Presidente da República que não aceitou uma privatização sem transparência e nas vésperas das eleições e veja que veja que em 2000 nessa altura nós estávamos no rescaldo da privatização da ENACOL Sr. Ministro e o senhor conhece bem esse dossiê porque na altura era consultor de longo prazo no gabinete da reestruturação do setor empresarial do Estado a Garcia na verdade e conhece esse manual de privatizações e o senhor secretário de Estado também tem aqui em cima da mesa esse manual é um manual portanto muito importante a razão pela qual o governo ainda tem em cima da mesa mas o senhor ministro pode dizer aos cavardeanos se nesta privatização cumpriu o que está aqui nesse manual que produziu e sabe que não cumpriu sabe que também esse manual não foi cumprido na privatização da ENACOL na verdade que é bom dizer que é bom dizer que o presidente o presidente de Mascadeiras de Monteiro os cavardeanos têm na memória a sua última expressão antes de morrer dizer que não ficou esclarecido morreu com dúvidas não ficou esclarecido sobre os meandros da privatização da ENACOL portanto os cavardeanos têm razão para quererem que as informações sejam dadas que a avaliação seja feita e seja publicada já se disse que a avaliação é feita com base em avaliação patrimonial mas há muita gente que discorda e que discordou também desse procedimento o governo deve explicar porque é que adotou esse procedimento não é verdade o governo deve anunciar ao país qual é o valor mínimo de referência da empresa para defender o interesse público calverdeano o governo não pode não pode pagar naquilo que é público dos calverdeanos e vender digamos apreço o que bem entender porque na verdade por 143 mil contos a questão que se pergunta é se outros interessados não poderiam surgir a verdade senhor ministro aqui vossa excelência adotou um contrato de gestão com o Icelander com clausas de confidencialidade não permitiu aos calverdeanos terem acesso a essas informações não é verdade e chegamos à fase da privatização senhor ministro disse abocado que o decreto de privatizações não tem nenhum problema a razão pela qual foi promulgado por sua excelência do presidente da república e tem razão mas eu vou lhe dizer o seguinte o senhor ministro sabe que o governo fez publicar a resolução número 92 de 2018 no qual dizia expressamente que o parceiro estratégico deveria pagar no ato da assinatura do contrato uma prestação equivalente ao preço global das ações acordadas e o senhor ministro sabe que no dia 28 de fevereiro nas vésperas estruturas do contrato em fevereiro tinha portanto 28 dias era logo a seguir o senhor aprova uma nova resolução que vem dizer assim não o parceiro estratégico paga o preço portanto o montante que vier a ser estipulado no contrato ou seja vem permitir que a empresa ao invés de pagar no ato da assinatura do contrato como não fez vai pagar de forma diferida até o final do ano portanto esta alteração com efeitos retroativos a 20 de novembro de 2018 é uma alteração manhosa é uma alteração feita nas vésperas do contrato é uma alteração feita para os covardiares não terem conhecimento dessa alteração e serem confrontados com um contrato que quando nós lemos esse contrato efetivamente nós ficamos a perguntar porque os covardiares precisam há uma dúvida que fica no ar porque que uma coisa que é tão difícil foi vendida desta forma e os senhores acham que foi tem que transmitir esse ensinamento tem que transmitir esses conhecimentos para ficar para os processos futuros de privatização os covardiares precisam conhecer esse mesmo portanto é a transparência que está em causa e quanto a nós falta falta de tudo a transparência e parece também nós a lisura neste processo muito obrigado eu conheço muito bem o manual de privatização e é por isso mesmo que nós seguimos não só o manual mas também seguimos tudo por lei até o aspecto que o senhor aqui levanta quanto a alteração de resolução é também cumprir com a lei porque não se podia tomar uma decisão de um contrato sem cobertura da lei de uma resolução portanto todos os passos foram observados em termos de 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 lei e dentro do quadro da lei e a total transparência salvaguardando aquilo que é procedimentos e as boas práticas tanto da lei quadro também como da lei específica de privatização da TACV levanto também a questão de Dana Col que se tem muito falado para dizer que Ana Col também tinha um passivo enorme inclusive foi objeto de um saneamento financeiro em que foi retirado 2 milhões de contos de passivo para se poder privatizar a empresa portanto a solução de ter soluções para retirar o passivo de empresa e poder torná-la vendável não é nova não é só com a TACV portanto já foi utilizada antes e é utilizada todos os dias no mundo e para dizer que encontramos sim um bom parceiro e uma boa solução e vamos criar riqueza no país e vamos criar riqueza para o bem de todos os cavardianos e vamos formar gente nova num setor que vai empregar milhares de pessoas para poderem beneficiar desta solução que foi aqui tomada com a privatização portanto não nos foquemos apenas no aspecto da tesouraria vamos ver aquilo que são os ganhos económicos enormes para o país isto é que mais interessa porque a alternativa era liquidação de empresa isto era mau para todos nós e para o país o negócio é muito simples e é um contrato que foi entregue ao senhor presidente da Assembleia e claramente diz que 51% das ações de empresa é que estava à venda 51% portanto e quem adquiriu este 51% foi uma empresa do grupo Icelandair denominada Icelandic Cabo Verde Loftleider Cabo Verde que comprou os 51% este é o negócio é tão simples como isso eu pergunto os caboverdianos não estariam interessados nisto os cidadãos caboverdianos não estariam interessados nisto de fazer parte dos 51% da Loftleider Cabo Verde eu pergunto estariam ou não estariam de forma que senhor ministro por mais que seja aborrecido por mais que seja aborrecido trazermos esta questão aqui mais uma vez isso é para mostrar que nós não estamos a entender por que razão é que o governo tomou esta decisão a empresa que portanto comprou os 51% é Loftleider Cabo Verde Loftleider Icelandic Cabo Verde há Loftleider Icelandic que é outra que é a companhia que detém 70% e há os privados especialistas no setor dos quais o antigo PSA do grupo Icelandic faz parte deste novo grupo que tem os 30% porque ele entendeu que dada a experiência que ele teve no Cabo Verde teve absoluta confiança que ele mesmo tendo saído pedido a demissão por questão de honra porque não atingiu aqueles valores que ele pretendeu revelar os resultados finais saiu mas sempre queria estar dado o seu compromisso e confiança em Cabo Verde para estar aqui portanto o grupo de 30% 30 e 70 faz 100% e que é Loftleider Cabo Verde é que adquiriu os 51% muito obrigado Governo afinal que entrega tudo peça de contrato a parlamento portanto uma coisa que não está exigindo nesse momento é para entrega tudo o processo tudo o processo completo relativamente a privatização vamos agora e eu não entendo para modi que na dia de assinatura de contrato nem o primeiro ministro nem o senhor ministro que revela montante de benda era borgonha para modo de facto para 143 mil conto em que apenas Cabo Verde só pode receber 48 mil conto 48 mil conto é apenas preço de um prédio na prainha agora outra pergunta se era para aquele valor lá se nunca atratava outros compradores nacionais e não te preservava portanto empresariado nacional muito obrigado o preço não pode ser este preço de 1.3 milhões não pode ser ministro porque o STCV durante os seus quase 70 anos de existência quase 70 anos de existência acumulou muito conhecimento acumulou muita coisa e não se pode por dar cá aquela palha por meia dúzia de tostões vender todo esse manancial de conhecimento as coisas não estão bem senhor ministro e alguém tem que vir dizer a verdade ao povo porque o PSV quando governou arrebentou com o STCV e os senhores o PSV o PSV arrebentou com o STCV e os senhores enterraram o STCV os senhores enterraram o STCV isso é inaceitável porque nós estamos a gerir dinheiro do povo cabo-verdiano muito obrigado mas como é que o senhor pode dizer que não se pode vender por 1,3 milhões de euros à empresa como porque não o que é que é o preço de venda o preço de venda e aquilo que o vendedor e o comprador acordam não há um valor absoluto nunca porque se reparamos por exemplo na avaliação patrimonial do STCV há coisas na avaliação patrimonial que não tem valor para este para este comprador há peças obsoletas de ATR e até de HS não sei se o senhor se lembra daqueles tempos e outras marcas etc que estavam todos aí amontoados esse não tem valor para o comprador porque é que o comprador vai pagar isso portanto o preço de venda sempre é o preço acordado entre o vendedor e o comprador porque se não não há negócio e o senhor diz que nós enterramos TSCV mas como é possível enterrar algo que está a voar fico por aqui obrigado estou enojado porque está a acontecer aqui na gestão do STCV o que está a acontecer é uma coisa vergonhosa e esta maioria está aqui a defender e a aplaudir debauchando dos calvordianos é isso que está a acontecer aqui nesta casa parlamentar isto não é privatização é preciso dizer com todas as letras isto é um assalto aos bens do Estado é o que está a acontecer neste negócio com o STCV está a acontecer na barba cara os calvordianos sem que ninguém tome medidas é o que está a acontecer é preciso dizer aos calvordianos que o governo já assumiu todo o passivo do STCV todas as dívidas com os fornecedores toda a indemnização dos trabalhadores portanto o que vai vender é apenas a parte boa a parte boa do negócio o ativo o goodwill no setor estratégico da economia nacional a parte que está a ser vendida é completamente saneada e saudável sem qualquer dívida sem pessoal excedentário com mercado com know-how com licenciamento de certificações internacionais portanto que pode ir ao mercado pode mobilizar os recursos pode redimensionar a frota reprogramar as rotas e expandir no mercado interno e no mercado externo é isso mas ao invés disso o que faz o governo do MPD vamos ver aqui o rosário deste assalto orquestrado ao Estado num primeiro momento o governo retira o STCV do mercado doméstico e entrega de bandeja no negócio boca a boca a Binter sem qualquer contrato e até hoje ainda não houve prestações de contas ninguém foi chamado num segundo momento o governo vai buscar uma companhia estrangeira para gerir o STCV para gerir o mercado internacional apresentou como um parceiro estratégico a Slander em dois anos não conhecemos as contas não conhecemos uma única conta e é a primeira vez que num país sério há negócio há contrato com cláusula de confidencialidade para esconder não sabemos o que é não apresentaram as contas mas depois surgem como compradores diretos da companhia surgem como compradores diretos depois de fazer uma gestão que abandonaram a companhia e suspenderam os voos porque disseram que terminaram os contratos de gestão o prejuízo é de mais de 700 mil contos de indemnizações de trabalhadores deixados em vários destinos é isso que aconteceu e surgem como compradores depois dos estados já terem injetado mais de 2 milhões de contos na companhia num terceiro momento descobrimos que a destruição da imagem era justamente para para desbaratar a companhia e vender aos amigos como encontramos cartas cada um a reivindicar a sua parte e o ministro já confessou aqui que o antigo PCA vai comprar 30% junto com a SLNDE que vai comprar 30% na posse de informação privilegiada e em ajuste direto isto é uma vergonha este negócio e ainda temos um quarto momento estamos a vender fiado sem garantia de receber sem transparência e sem contrapartidos é isso que está a acontecer 51% dos TACV para 143 mil contos o senhor ministro quando quer vender a sua casa pede um avaliador para avaliar a casa para vender a bom preço porque é que não faz o mesmo com o negócio do estado com a empresa do estado só os prédios dos TACV só o prédio no platô devem valer 140 mil contos sem contar com os bens que existem em Lisboa em Paris em Senegal e em todas as ilhas que há a haver bens dos TACV quem avaliou este negócio? Mas os cavaleiros precisam saber que ainda há mais neste negócio é que para além de ter vendido fiado o governo vai disponibilizar garantias bancárias para que a empresa vá buscar cerca de 3 milhões de contos no mercado para operar a companhia e ainda outra vez vão vender a Eletra vão vender a ASA vão vender os aeroportos e os portos e vão vender a CVS Land a CV Handling para assumir o passivo da companhia uma companhia que estão a vender e a receber fiado no próximo ano 40 mil contos isto não é uma vergonha ainda há mais nós aqui devíamos perguntar claramente Sr. Presidente Sr. Presidente porque é que ainda não acionamos a Procuradoria para embargar este negócio e estancar este assalto para estancar este assalto aos bens do Estado porque e pergunto onde está a Presidente da República pergunto onde está a Presidente da República porque este negócio assim como está feito mostra que este governo é incompetente e não está a defender os interesses do Estado mostra que esta maioria já não defende os interesses dos cavallianos e nós a oposição por mais que tentemos não estamos a conseguir estancar esta venda porque os cavallianos querem perceber porque é que na véspera da assinatura do contrato alterou-se o parceiro estratégico porque a resolução de novembro de dois mil e dozoito identificava Loftsley da Icelandic como parceiro estratégico a resolução do dia vinte e oito de fevereiro na véspera da assinatura do contrato altera o parceiro estratégico porque é Sr. Ministro veja depois da venda pelo preço que se estabeleceu viemos a saber de que o governo de Cabo Verde ainda vai entrar com 4,6 milhões de dólares para capitalizar a empresa viemos a saber ainda que o governo vai disponibilizar uma garantia para 26 milhões de dólares Sr. Ministro são estas questões que nós queremos que informe melhor aos Cabo Verdeanos então quem for dono dos 49% neste momento é o governo tem que investir na empresa também assim como o Loftsley vai investir teremos uma empresa grande já falamos já falamos disso meus senhores já falamos em 24 destinos em 2023 já falamos em 12 aviões terá que haver investimentos assim como vai haver investimentos no transporte marítimo é isso é tão simples quanto isso e esses 49% que faltam vão ser para os nossos trabalhadores os trabalhadores da Cabo Verde Airlines que já disseram que querem mais ações não querem apenas 10% vão ser para os nossos imigrantes que podem comprar na Bolsa de Valores que serão também parceiros os imigrantes os trabalhadores mas também qualquer Cabo Verdeano ou qualquer pessoa do mundo que queira comprar na Bolsa de Valores teremos muitos parceiros não o Estratégico o Estratégico Iceland Loftir Cabo Verde eu adivinho que muita gente do PSV vai comprar as ações na Bolsa de Valores adivinha-se porque foi o que aconteceu quando fizemos as grandes prevenções que fizemos no país a gente do PSV que é dona das ações das prevenções que fizemos porque foram excelentes uma discussão com propriedade deveria reconhecer a necessidade do Estado acompanhar o parceiro estratégico e maioritário na recapitalização da empresa sabendo que se não o fizer os 49% que hoje detêm se irá diluir e passará a valer pouco ou nada e não haverão ações para serem disponibilizadas nem para os trabalhadores da companhia nem para os nossos imigrantes e nem para os privados caburianos implicaria ainda reconhecer que com esta solução terámos um enorme peso que pendia sobre o Tesouro e estamos numa fase de partilha de riscos e o próximo passo deve ser de risco zero para o Estado há duas questões que estão aqui que não estão claras a primeira questão tem a ver com a identificação do parceiro estratégico que é feito num primeiro momento identificando um parceiro estratégico em 2018 como sendo a loft later Iceland não é verdade? é esse o parceiro identificado não é verdade? o que é que vem a acontecer? acontece que no dia 28 de fevereiro nas vésperas portanto de abertura do contrato o governo aprova uma resolução e aponta um outro parceiro estratégico diferente daquele que fez aprovar e deu a conhecer e deu a conhecer aos calvardianos esta é ou não uma situação que deve suscitar dúvidas a segunda questão o governo fixou em resolução em 2018 que o parceiro escolhido pagaria no ato assinatura do contrato o montante das ações que iria comprar é este o documento que foi publicado que os calvardianos conhecem senhor ministro o que é que aconteceu? no dia 28 de fevereiro nas vésperas assinatura do contrato sem que ninguém pudesse tomar conhecimento os senhores alteram a forma de pagamento deferindo para o final do ano o pagamento daquilo que deveria ser no ato assinatura do contrato portanto quer dizer que mesmo que se mais não houvessem essas questões devem devem ser planificadas como é que os senhores mudaram o parceiro estratégico de noite para o dia sem que os calvardianos tenham que conhecer porque deram a conhecer o documento como é que os senhores alteraram a forma de pagamento e o Estado ainda não arrecadou essa receita na verdade porque os senhores alteraram também na véspera assinatura do contrato quando o publicaram que seria pago no dia da assinatura do contrato esta é a questão que tem que ser desclarecida obrigado senhor deputado o parceiro não sei se o senhor deputado teria notado que a pessoa que assinou o contrato no dia 1 de março é a mesma pessoa que assinou o contrato de gestão desde agosto de 2017 a mesma pessoa é a pessoa é o vice-presidente executivo delegado pelo grupo icelandere para assinar os contratos portanto eu desejo uma resposta senhor deputado ok portanto mesma pessoa representando o mesmo grupo com todo o suporte legal no decorrer é por isso que tudo foi feito de respeitando as leis e as normas e os diplomas no decorrer das negociações como o senhor sabe há muitas especificidades este é um negócio de alta complexidade muitos investimentos e muitos riscos envolvidos portanto é normal que haja medidas acertos no processo das negociações e que foram devidamente respeitadas dentro da lei é por isso que foi publicado publicado a tal resolução porque se não tivéssemos publicado a resolução aí sim estaríamos violando a lei e as normas que o governo estabeleceu portanto não há nada aqui estranho e o fato de pagar uma parte no dia ou depois não altera a natureza deste negócio não altera e foi acautelada juridicamente pela resolução e publicado no boletim oficial portanto está dentro da arma das leis obrigado parece curioso que o jornal expresso das ilhas na sua edição de 30 de agosto deu a estampa uma notícia dizendo que o presidente do conselho de administração do grupo Eicelander desde 2018 demitiu-se justamente a 27 de agosto de 2018 o senhor ministro hoje de manhã confirmou de facto que esse PCA demitiu-se porque não atingiu as metas a que se propôs à frente da empresa portanto na Islândia e demitiu-se portanto este facto de facto está aqui confirmado por uma notícia dos perros das ilhas mas o curioso senhor ministro é que esse senhor demitiu-se não é verdade e depois ele vem aparecer à frente justamente da Loft Leider Cabo Verde não é e veja que o facto curioso é que esse senhor que de facto estava à frente tinha portanto as informações privilegiadas à frente da TACV não é verdade depois sai da Islândia onde está vem criar Islândia portanto Islândia Cabo Verde não é verdade Loft Leider Cabo Verde e veja que isto tem de curioso porque o senhor demitiu-se na empresa portanto desde 28 de agosto 27 de agosto como diz o jornal nessa altura sabe nós tínhamos uma resolução a resolução de 14 de setembro não é verdade que identificava a Islândia que portanto como parecer estratégico não é na verdade era essa empresa que estava como parecer estratégico portanto para as privatizações não é e portanto nós constatamos que os senhores efetivamente nas vésperas da assinatura do contrato não é por isso que levaram todo esse tempo porque entre a dimissão desse senhor à frente da Islândia onde estava e a criação da nova empresa não é e depois aparece uma resolução que vem alterar o parceiro estratégico não é o parceiro estratégico passa a ser esta empresa criada pelo senhor que demitiu-se e que estava à frente da gestão portanto já se vê não é verdade e portanto também os senhores através da resolução da véspera da assinatura do contrato não só alteraram o parceiro estratégico não é verdade na calada naturalmente como também alteraram a forma de pagamento porque inicialmente o pagamento era para ser feito no ato da assinatura do contrato com o primeiro parceiro estratégico identificado mas é curioso e que há uma mudança que é interessante porque o senhor ministro nós perguntamos mas porquê que não havendo mais interesse do primeiro parceiro estratégico porque é que não se anulou o concurso porque é que não se procurou um novo parceiro estratégico porque é que se foi atrás digamos desse antinócio que foi criar a empresa e portanto aparece o senhor portanto para terminar aparece hoje no anexo 4 este contrato nos estatutos aparece como presidente dessa empresa em Cabo Verde portanto presidente para explicar como é possível que o gestor que estava à frente do parceiro estratégico inicialmente tenha se demitido porque não conseguiu alcançar os objetivos na sua empresa saiu na verdade na posse de informações privilegiadas criou uma nova empresa e o governo vai atrás vai atrás e nas vésperas de assinatura do contrato através de uma resolução publicada no dia 28 de fevereiro o governo altera o parceiro estratégico sem conhecimento dos calvardianos e mais altera a forma de pagamento dando a esse novo parceiro uma margem para até o final do ano pagar se pagar portanto é esta questão que tem que ser esclarecida e dizer isso não é levantar suspensão eu gostaria de ser esclarecido para não mais fazer esta pergunta quem criou a empresa e agora também para responder a pergunta levantada para o deputado João Pereira quem criou a empresa é o grupo Icelandair é por isso que a Loftleider é uma empresa do grupo Icelandair é essa entidade que faz os negócios internacionais de investimento e essa empresa como disse a mesma pessoa que assinou o contrato de gestão também assinou o contrato de privatização portanto e a Loftleider Cabo Verde criada pelo o grupo Icelandair criado portanto pela sua empresa Loftleider Atlantic que tem então aí entraram mais sócios dos tais 30% fazendo com que Loftleider Cabo Verde seja participada 70% pelo Loftleider Icelandic e 30% por outros por outros investidores especialistas no ramo aqui não há nenhum conflito de interesse em absoluto é normal haver empresas constituídas com e porque sempre tinha que ter uma entidade especializada na matéria e como portanto empresa parceiro estratégico tinha que ser empresa ou operador do setor é isto que aconteceu portanto aqui não há nenhum subterfúgio e também a questão de aqui de quanto alteração de resolução foi tudo dentro da lei e normalidade o pior seria proceder à assinatura do contrato sem respeitar as normas legais é normal que no curso das negociações tenham afinações a fazer isto em nada alterou a substância do negócio e a pessoa que vem que por honra a sua pessoa ele não foi posto fora de empresa ele pessoalmente pediu demissão porque entendeu que tinha dado um valor pensando que o mercado teria se comportado de tal maneira e prometeu dar um valor a certo nível ele não atingiu esse valor mas empresa altamente rentável não empresa que foi para falência e não estamos a falar aqui de nenhum digamos novato nesta matéria é uma pessoa credível que aposta e entende que Cabo Verde é um país que vale a pena portanto isto está totalmente salvaguardado em termos de transparência que falou-se aqui na dimissão do PCA da Icelander ainda bem que traz essa questão porque essa questão nos demonstra uma coisa a TSEV vai entrar numa nova era a era dos resultados a era do compromisso com os resultados a era de excelência a era da prestação de contas e a era do compromisso porque esse PCA demitiu-se não foi demitido demitiu-se porque não foi capaz de cumprir com os objetivos por ele estabelecido os grandes negócios meus senhores eu quando ouço vocês a falarem dos grandes negócios eu entendo porque é que vocês não conseguiram fazer a privatização meus senhores os grandes negócios são negócios de subsidiárias são negócios de sociedades SGPS são negócios de holdings são negócios de participadas e participadas vocês não entendem isso não conseguem fazer uma privatização muito obrigado Sr. Presidente e vou aproveitar a permanência do Sr. Vice-Premiro-Ministro para colocar a questão que eu coloquei de manhã para o CID Sr. Vice-Premiro-Ministro nós não teríamos nenhum problema que os TSB fossem vendidos por um dólar ou por um escudo não teríamos nenhum problema desde que os 15 milhões de passivos que nós nós vamos ter que pagar os cabrianos vão pagar e não vem aqui não se vai meter nenhum tostão do bolso dos contribuintes porque o Estado não tem dinheiro o dinheiro é dos contribuintes os 15 milhões que nós vamos ter que pagar que o governo já disse como com a receita da privatização da Eletra que tem o déficit que tem um déficit de 21 milhões de contos com a operação dos aeroportos e da empresa que opera os aeroportos em termos de carga e descarga a handling esta falsa ideia que não se vai tirar dinheiro dos contribuintes vou concluir esta falsa ideia que não se vai tirar é uma ideia que não cola e precisamos que realmente sejamos aqui esclarecidos não vamos ainda fazer festas com um PCA que foi demitido de uma empresa porque não apresentou resultados e que vai assumir agora a gestão da nossa companhia portanto vamos aguardar pelos resultados e depois fazemos as contas mas senhor vice-prim-ministro o ministro da economia ligou várias vezes hoje de manhã que não tinha todas as informações relacionadas com a gestão do STACV e que não era a pessoa indicada para responder um conjunto de questões que nós aqui colocamos o que quer dizer ou pode querer dizer que nem no próprio governo entre os ministros da tutela há total transparência na gestão do STACV portanto eu gostaria de perguntar a si e já agora todos os membros do governo aqui presentes mas que me respondam claramente as seguintes questões primeira pergunta pergunto se já foi registrado ou não o valor correspondente à parte do Estado na empresa Binter os calvinados querem saber quem está a gerir o nosso negócio na Binter quais as contas já foram apresentadas ao Estado e qual o valor que a empresa Binter que o Estado faz parte já beneficiou de isenções fiscais do próprio Estado primeira pergunta segunda o senhor ministro sabe que para vender um bem é preciso avaliar conhecer o valor real desse bem sobre os TACV eu gostaria de saber quem fez as avaliações dos TACV o que foi incluído na avaliação e a que valores chegaram terceira questão qual o montante global pago pelo Estado a Icelandair pela gestão dos TACV e onde estão as contas da companhia e qual é o negócio gerido nos últimos dois anos gostaria de ter essas informações e última pergunta eu gostaria que o senhor ministro me respondesse se considera este negócio da privatização do TACV um negócio com lisura e com transparência e se não há conflitos de interesse sabendo que quem estava a gerir é que veio fazer aquisição por ajuste direto e quem era o PCA é que participa no negócio na posse de informação privilegiada participa no negócio adquirindo 30% dos 51% que foram vendidas eu gostaria de ter estes esclarecimentos tenho dito para o PSV hoje em Cabo Verde tudo é prego porque parece que o PSV é martelo tudo é especulação tudo é falta de transparência tudo é intransparente tudo é corrupção temos que olhar para um Cabo Verde positivo e nós somos obrigados a olhar para um Cabo Verde positivo infelizmente tornou-se mais popular ser popular do que ser corajoso Cabo Verde precisa de um governo corajoso os senhores passaram os senhores passaram 15 anos no poder tiveram o tempo no mundo para resolver esse problema não o fizeram foram despedidos despedidos da governação e hoje vocês são o Papa em relação ao processo de privatização da TSV ai se o ridículo matasse ai se o ridículo matasse porque senhores deputados nós temos que ver o mundo como ele é e não como nós somos parece-me que há pessoas em Cabo Verde que estão a ver o mundo como ela é e não como o mundo é na verdade porque aquilo que estamos a falar hoje em Cabo Verde no processo de privatização transparente claro cumprindo com todos os princípios e regras legais e fazendo aquilo que é possível fazer no contexto atual porque nós não somos mais inteligentes do que os senhores que estiveram na governação durante 15 anos e que declararam incompetentes perante esse desafio fizeram estudos fizeram negociações 15 anos não conseguiram uma solução sequer para a TSV apenas deixaram problemas dívidas e uma empresa falida e uma empresa sem capacidade para pagar as suas obrigações esse é o resultado da vossa governação nós assumimos corajosamente esse processo e não é um processo fácil que a TSV privatizá-la não é um processo faca na manteiga em que tudo é muito limpo muito rápido como nós queríamos ou queremos não é um processo complexo é um processo difícil que exige coragem e determinação para darmos ao país uma solução ao nível dos transportes aéreos eu quero dizer-vos em como a empresa que comprou 51% é a Loflade Cabo Verde eu chamo a vossa atenção em como o processo ainda não está concluído apenas vendemos 51% faltam 49% para ser vendido e o processo não pode ser conduzido na pasta pública e da forma como alguns pretendem fazê-lo apenas porque não querem uma coisa meus senhores vocês não querem uma solução para o nosso país e o problema vosso é um só o problema vosso é o ciúme o problema vosso é o ciúme e sabe o ciúme o ciúme de nós termos conseguido e vocês não conseguiram durante 15 anos e sabe qual é a definição para o ciúme o ciúme é a melhor homenagem prestada pela minha dificuldade ao gênio e ao mérito e vocês podem vir aqui com cortina de fumo com discurso de especulação de falha de transparência quanto mais alto vocês falarem mais rápido nós caminharemos para dar ao país uma solução que o país precisa que é ter um sistema de transportes aéreos marítimos eficiente regular a bom preço bem regulado porque só assim estaremos a colocar Cabo Verde na dota do crescimento e o desenvolvimento contra tudo e contra todos muito obrigado eu acho que não devemos levar o debate para este nível temos aqui a maioria que governa tem a sua bancária tem o governo mas nós estamos a notar neste debate e noutros debates que o MPD quer condicionar a oposição não quer que a oposição tenha uma leitura dos factos não quer que a oposição tenha uma leitura dos acontecimentos não quer que ninguém ponha em causa ou pelo menos apresente reparos sobre as negociações em curso nós fomos para a oposição sim senhor de acordo com a vontade do povo mas a vontade do povo não é eliminar a oposição não é eliminar o PSV senhor vice-primeiro ministro por mais decisões que tome por mais que não estejamos de acordo com elas elas não são ridículas são decisões tomadas de acordo com a forma como entendem e pensam as questões nós pensamos diferente o pensar diferente não é ridículo quem pensa assim não quer ter uma voz diferente mas em democracia há vozes diferentes e nós temos a nossa leitura é claro que passam uma ideia de que quem foi para a oposição deixou de ter direito à palavra mas qual é o tipo de democracia que estamos a construir a final aqui em Cabo Verde o MPD tinha ido à oposição parou lá 10 anos mas tinha direito à palavra tal qual a maioria 15 anos eu até já subtraí 5 estiveram 15 anos na oposição mas falaram tinham direito por quê? porque em democracia é assim fala quem ganha as eleições fala quem perde as eleições porque quem ganha ou perde é a vontade do povo e nós não nos vamos silenciar com as questões que não estamos de acordo senhor vice-primeiro-ministro nós consideramos que falta transferência nós acreditamos que faltam informações o senhor vice-primeiro-ministro afirmou agora esperem lá ainda não está o negócio não está todo feito há ainda outra parte para ser negociado não vamos trazer as informações para a praça pública disse isso por quê? porque há informações que não querem que a oposição saiba para fazerem o negócio à vossa maneira mas senhor vice-primeiro-ministro quando se coloca alguém à frente numa empresa nossa para gerir a nossa empresa senhor deputado o seu tempo terminou para depois fixar o valor à nossa empresa para depois comprar a nossa empresa senhor deputado tem que terminar alguma coisa não vai bem e o governo precisa defender Cabo Verde e defender os interesses dos cabos verdeados muito obrigado estamos de acordo em como podem e devem continuar a falar falar sim alto e bom som mas sem insultar insultar uma coisa e falar outra coisa dizerem como um negócio é obscuro boca a boca que o preço é um preço de rifa que estamos a fazer negociata que há aqui uma dilapidação do erário público e que há um assalto aos bens públicos é ridículo foi ridículo e continua a ser ridículo e mantém a minha palavra 100% como morei primeiro aqui é engraçado que o senhor venha ao parlamento e não responde a nenhuma questão o senhor vem aqui armar-se como já disse muitas vezes em donzela virgem e o senhor não é virgem o senhor não é virgem em nenhum sentido agora vamos às questões o PICV é pessimista não o PICV não é pessimista o PICV reage como o senhor não chama a atenção senhores deputados eu peço contenção nas linguagens aqui na Assembleia Nacional peço também silêncio para permitir a senhora deputada fazer a sua intervenção tenho a bondade de continuar posso continuar senhor presidente é a bondade de continuar muito obrigada senhora vice-presidente o senhor foi governador do Banco do Cabo Verde e o primeiro ministro atual que foi ministro das finanças quando este país teve a maior rapagem financeira da sua história e o senhor quer que nós confiemos em si de olhos fechados não confiamos o senhor foi o homem que teve a coragem de fazer um contrato de gestão com cláusula de confidencialidade como é que podemos confiar em si de olhos fechados não o PICV não é pessimista o PICV é realista porquê? porque perante os fatos o PICV denuncia e atua aproveito para responder ao governo dizendo que nós não levantamos inspeções nós tivemos dúvidas sobre o contrato de negócios feito com a Binter e nós interpusemos uma queixa no Jardim da República e faremos exatamente a mesma coisa se neste caso não tivermos os dados agora veja veja o senhor o senhor diz que privatizou privatizou como? o senhor ficou com todo o passivo senhor não o senhor está muito bem nós os carros de anos ficamos com todo o passivo o senhor entrega a empresa com todo o ativo intangível que não é pouco o senhor fica por receber 48 mil contos que não recebe e acha que fez um bom negócio não é à toa que algumas empresas sobre a sua gestão ficaram no estar em que ficaram porque quem faz negócios desta natureza não pode de facto ter bons resultados vamos mais adiante o senhor diz que reitera tudo aquilo que disse ao líder parlamentar eu queria lhe dizer que eu reitero tudo aquilo que disse na minha intervenção no manhã e reitero tudo aquilo que o líder parlamentar disse os senhores estão a fazer negócios obscuros intransparentes com claros laivos de aproveitamento e lesa interesses da pátria essa é que é verdade essa é que é verdade e alguém tem de vos dizer porque um dia a história vai ser contada e alguém vai assumir a responsabilidade não venham nos dizer que nós não fizemos há nos 15 anos o senhor sabe como é verdade quando o senhor abre a boca para dizer que vai pagar o passivo do STACV com os resultados da cabo verde handling há de saber porquê quando o senhor vendeu o STACV e a empresa pelo menos do seu interesse sabe que o STACV tem credibilidade porque tem a categoria de aviação civil norte-americana pode viajar para todo lado o senhor sabe que tem pessoal competente com know-how e isso é ativo agora diga-nos o senhor o senhor acha que fez um bom negócio quer dizer é uma falta de respeito para com os interesses da nação e nós estaremos cá o senhor não vai me convencer o senhor deputado tem que terminar o senhor tempo terminou senhor presidente o que estamos a assistir agora é achar que quem está a governar cabo verde são pessoas bandidas que não respeitam o país não respeitam cabo verde inclusive a chegar a dizer que o senhor está muito bem nós é que não estamos bem isto não são termos de dizer e reafirmo que é verdade nós podemos aqui usar exatamente os mesmos termos que está a usar sobre si nós podemos mas sabes o que é que não fazemos a respeitamos enquanto pessoa enquanto política e deve respeitar os adversários para ser respeitada isto é fundamental na democracia não pode continuar com este tom está a fundar a democracia senhor ministro o seu tempo terminou está a fazer o debate político tudo menos debate político sobre a vida das pessoas com suspeições com laivos mas laivos mesmo de suspeições que não agradecem nem a senhor nem ao PICV se eu estou a fundar a democracia os senhores estão a fundar o país portanto eu falo e falo com toda responsabilidade e ponderação permita-me dizer que o termo donzela virgem foi introduzido a professora vice-prim-ministro do parlamento basta recorrer às atas permita-me dizer também que foi interessante ver a sua digamos mutação de líder parlamentar para ministro porque foi interessante ver como é que o senhor passou por um processo de metamorfose deixou de ser o Elísio Freire que nós conhecíamos para passar a dar lições de como estar aqui no parlamento não eu não fiz nenhum ataque pessoal ao senhor ministro eu ataquei a forma como ele está a negociar bens do Estado ataquei e volto a atacar até que ele responda às questões e desmintam-me desmintam-me com dados dê-me a avaliação do STACB quando eu ajusto direto nos jornais oficiais que o senhor não publicou e diga-me quais os membros da unidade de acompanhamento do processo de organização não precisam-me atacar isso não me fragiliza a senhora deputada o seu tempo terminou o senhor ministro veio cá para responder dê-me dê-nos a avaliação do senhora deputada tem que terminar senhor ministro eu tinha que colocar um conjunto de questões eu gostaria que que me respondesse obrigado obrigado repara cada um de nós tem um vitral na mente através do qual nós percepcionamos tudo se o nosso vitral for uma confusão para nós tudo é confusão por mais que a gente explique as pessoas não entendem e não há mais nada a fazer senhores deputados TACV era uma empresa falida que não tinha valor toda a operação da empresa para privatizá-la e para podermos criar valor a empresa a empresa estava numa situação de diferença técnica não tinha aviões não tinha mercado qual era o valor da TACV? ninguém comprou nem comprava nem irá comprar TACV com aquele volume de passivo porque o negócio de transportes aéreos comporta dois desafios importantes um que é a gestão da empresa e o outro que é capital o Estado não tinha nem gestão adequada e nem o capital necessário para injetar na empresa a única solução inviável para o futuro é a sua privatização meus caros amigos nós não podemos continuar com a afirmação em que a empresa é nossa a empresa já foi privatizada vocês ainda estão no mudo do passado quem coloca os administradores na empresa maioritariamente é o novo parceiro que vai escolher as pessoas que reúnem as condições para exerir a empresa não pode ser o Estado a decidir quem vai ser o PCA dessa empresa que é privatizada portanto nós temos que mudar a forma como nós posicionamos as empresas e portanto TACV compassivo é invendável foi por isso que os senhores durante 15 anos não conseguiram vender a TACV não é porque senão somos mais diligentes portanto os senhores têm que entender como esse discurso daqui podia ser 2 milhões 3 milhões 4 milhões é um discurso populista o importante nisto tudo é o valor que iremos criar com esse processo de privatização só a ASA fatura quase apenas com 2 aviões da TACV mais de 8 milhões de euros ano se tivéssemos ido para um processo de liquidação para além de perdermos os postos de trabalho que nós mantivemos que é uma questão essencial para o nosso futuro porque o governo tem de criar oportunidades e não destruir oportunidades todo esse negócio à volta do hub ficaria condicionado portanto o importante é qual é o impacto econômico desta operação e não apenas uma questão contabilística de saber se podia ser 2 milhões 1 milhão e meio 3 milhões ou 4 milhões vamos olhar para o futuro para o valor que iremos criar e não apenas para um quadro meramente contabilístico portanto o importante minhas senhoras minhas senhoras é o futuro da empresa e temos um processo estratégico com o mercado com a gestão com o capital para injetar na empresa para fazermos a Ilha do Sal e de Cabo Ver um hub de transportes aéreos em pleno Atlântico Médio contra a vontade de alguns mas este é o caminho temos de prossegui-la com determinação e com perseverança e com confiagem em como vamos ser bem sucedidos muito obrigado senhor ministro eu gostaria de fazer uma pergunta de esclarecimento antes de fazer a intervenção na verdade para não sermos acusados de estar a lançar suspeições é que senhor ministro é que segundo o estacente o contrato de gestão da TACV antes da privatização foi feito com o Icelandair não é? é isso não é? não é importante isto porquê? porque o contrato assinado agora tem uma cláusula na compra e venda portanto preço de compra e venda ponto 3 e diz aqui no ponto 3.2 que o preço da venda é de 1.318 102.50 portanto é de euros não é? de euros sendo que 878 735 portanto mil euros não é? serão será pago através de liquidação integral da dívida do vendedor para com o comprador relacionadas com a implementação do acordo de gestão não é? ou seja quem fez a gestão com quem assinou o contrato de gestão como é portanto que uma empresa que surgiu há 4 meses porque a Love Leader Cabo Verde foi constituída há 4 meses o contrato de gestão foi anunciado e assinado com a Icelandair não é verdade? em princípio essa dívida é para com a empresa que fez a gestão não é? é evidente que nós não conhecemos o contrato porque não foi divulgado e tinha cláusulas de confidencialidade de onde esses questionamentos portanto quem afinal fez a gestão com quem o governo assinou o contrato de gestão porque parece que vai pagar agora a uma entidade diferente esta dúvida que eu tenho antes de fazer a intervenção obrigado Obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Nelson Brito solicitou a palavra para que fim? Intervenção para uma intervenção fique inscrito de seguida eu vou passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para uma intervenção Muito obrigado Sr. Presidente bom dia a todos deixe-me aproveitar uma questão que foi levantada pelo amigo deputado António Monteiro para esclarecer alguns conceitos portanto em primeiro eu concordo com o deputado António Monteiro Sr. Presidente eu agradecia que a minha intervenção não seja perturbada por nenhum deputado Obrigado eu vou chamar atenção chamo Srs. Deputados Sr. Secretário de Estado pode continuar Tenha bondade continuar Muito obrigado Sr. Presidente portanto concordo concordo com o deputado António Monteiro quando ele disse aqui ontem que a empresa TACV poderia ser vendida para um escudo é objetivo é tecnicamente correto por quê? porque a empresa está em falência técnica desde 2002 portanto na realidade tem valor negativo o segundo conceito que eu gostaria de esclarecer é que há muita confusão entre valor e preço são dois conceitos econômicos distintos e diferentes valor é aquilo que é determinado por uma avaliação feita por peritos neste caso peritos recrutados por via do concurso e este valor não pode ser objeto de adicionamento para qualquer entidade que seja é um referencial ouvimos aqui ontem que não foi aceitado por um antigo governante mas isto não é possível é ilegal portanto preço é pelo menos nas aulas de economia no primeiro ano é aquele momento de encontro entre a procura e a oferta ou seja para qualquer cabo-verdiano entender bem eu posso ter um carro avaliado em 900 contos 900 contos eu coloco aqui no facebook coloco nos jornais tento vender não há venda só que depois o deputado de manuel barbosa aparece e diz pá Gilberto estou pronto para te comprar o carro mas só quer pagar 600 contos portanto eu tenho duas alternativas ou vendo o carro ou não vendo vendendo vendendo é o preço do mercado nós lamentavelmente aqui não há ideologia quem decide o valor o preço é o mercado é o mercado podemos concordar podemos discordar é o mercado isso é economia básica do primeiro ano para mostrar claramente mas claramente por ser por ser um dos autores para conhecer o documento portanto quando quando se vende uma empresa que está em falência técnica o manual de privatização na página 234 diz o seguinte o valor patrimonial líquido Srs. Deputados portanto a empresa é tecnicamente falida quem afirmar o contrário ou desconhece ou é de má fé portanto vou ler o manual de privatização na sua página 234 portanto quando a empresa é tecnicamente falida o valor patrimonial líquido da empresa poderá ser reduzido para viabilizar a alienação do seu capital social mediante a absorção do respectivo passivo pelo Estado portanto não estamos a inventar nenhum conceito aqui portanto portanto agora Sr. Deputado quando tinha saído eu concordei consigo quando dizia ontem que podemos até vender a empresa um escudo a questão agora é qual é o valor que criamos para frente o valor para frente são 49% que vamos vender sim senhor aos imigrantes aos trabalhadores e ali o governo pretende vender a todos os trabalhadores ao bagajista ao motorista ao piloto e agradeço qualquer contribuição positiva para saber como é que vendemos a um trabalhador que na verdade na verdade não tem recurso para pagar temos algumas soluções já fizemos isso em outras partes agora qualquer pessoa que quiser contribuir de forma positiva para o desenvolvimento deste país nós queremos ver imigrantes acionistas queremos ver trabalhadores mas todos independentemente da posse do trabalhador e vamos conseguir isso é isso que é melhorar Cabo Verde senhor secretário de Estado com esse seu ar professoral e a explicar as coisas todas e a pedir silêncio à turma eu acho que há um conjunto de questões pendentes desde ontem que nenhum membro do governo ainda respondeu o senhor já disse aqui que a empresa estava falida alguma empresa requerreu ao tribunal ou decretou falência falência dos TACV algum credor o tribunal decretou a falência dos TACV explica-nos com esse seu ar professoral a citar manuais para ensinar aqui aos deputados diz-me senhor secretário de Estado o senhor conhece a economia conhece a gestão e vai vender a sua casa o senhor pede um avaliador para fazer uma avaliação para saber por quanto é que vende certo? o senhor fez isso quando juntou-se a este governo para vender os TACV quem fez a avaliação dos TACV e a que valores os senhores conseguiram chegar? quais os ativos que foram integrados na avaliação que fizeram? integraram o prédio e as propriedades aqui avaliaram avaliaram as certificações internacionais dos TACV vamos permitir ao senhor deputado fazer a sua intervenção avaliaram as certificações internacionais dos TACV e todos os seus credenciais avaliaram o mercado para saber quanto é que vale o mercado que opera os TACV o que é que incluíram senhor secretário de Estado com esse seu ar professoral diz-nos como é que avaliou os TACV quem avaliou a que valores chegaram e porquê que venderam fiado sobretudo porque na economia também vende-se fiado mas diz-nos porquê que venderam fiado e a receber no próximo ano por aquele valor que nem sequer vão receber porque já estão comprometidos com os custos de eventuais experimentos de trabalhadores neste ano de 2019 explica-nos senhor secretário de Estado que estamos aqui para ouvir o que é dito o PCV quer queria era estar na negociação esquecer aliás o PCV ainda não incutiu na sua mente em como é a oposição que não está a governar e que enquanto oposição deve fiscalizar mas não participar nas negociações não pode o PCV é parte da negociação não pode ser parte da negociação não pode avocar-se portanto o direito de negociar agora tem o direito de fiscalizar mas quando é que se fiscaliza? quando há negociação quando há o contrato quando tudo estiver fechado é isso senhora deputada Joana Rosa fiscaliza-se durante todo o processo não é apenas no fim da negociação é que se fiscaliza a fiscalização deve ser desde o início até o fim para se garantir de que a salvaguarda do interesse público está a ser respeitada a todo o tempo esta é a primeira questão senhor secretário de estado ouvimos atentamente as suas explicações técnicas poderíamos até concordar consigo mas é que há determinadas nuances importantes para os esclarecimentos dos cavardianos que vossa excelência não traz a colação da sua explicação técnica explicou aqui impecavelmente a questão da falência técnica realmente todos sabemos que uma empresa está em falência técnica quando o seu passivo é superior ao ativo isto é quando os seus bens e direitos forem insuficientes para fazer face ao cumprimento integral das suas observações é o caso que se aplica à TACV não em 2017 o seu governo criou uma empresa que é Newco e transferiu todo o passivo da TACV para esta empresa a TACV que vocês estão a privatizar é uma TACV limpa saneada só tem ativos não é uma TACV em falência técnica é uma TACV limpa isto é uma nuance importante no esclarecimento se todos nos entendermos aqui que o boletim oficial que publica Newco e a transferência do passivo para Newco estamos a falar de uma instituição que está limpa e como uma instituição limpa permita-me que lhe diga a avaliação que fizeram ou que aceitaram ou que negociaram é uma avaliação abaixo do valor do mercado da TACV porque a TACV tem ativos intangíveis de certificados de acordos aéreos verticais e de vários outros ativos intangíveis a nível de capital humano que todos nós sabemos quantos anos quanto tempo é que a Binter levou em Cabo Verde só para fazer manuais de certificação junto da reguladora tudo isso são ativos mas a vossa avaliação peca pelo seguinte senhor secretário de Estado atenção a vossa avaliação peca porque ao invés de fazerem avaliação econômica do ativo que é a avaliação que tem em conta as perspectivas futuras do negócio vocês limitaram a fazer avaliação patrimonial agora eu queria lhe perguntar foi avaliação patrimonial contábil ou líquido já agora para irmos um bocadinho mais além na tecnicidade muito obrigado bom eu coloquei uma questão que não foi respondida não é? presumo que vai ser respondida vai ser respondida bom de qualquer maneira fica no rol das questões que nós consideramos menos claras neste negócio não é verdade? porque é facto que se assinou um contrato de gestão com uma entidade o contrato agora vai dizer que se vai pagar a uma outra entidade completamente diversa que foi contratada que foi criada portanto há quatro meses o senhor primeiro-ministro o senhor primeiro-ministro anunciou no parlamento em julho de 2018 que a TCV seria privatizada através da venda de 51% do capital social até o final do ano a Eislander não é verdade? portanto como sabemos o contrato veio a ser assinado com uma entidade completamente diversa daquela que foi aqui anunciada como eu já disse na sequência da intervenção do senhor primeiro-ministro aqui em julho de 2018 em setembro de 2018 o governo fez publicar uma resolução que identifica o parceiro estratégico como sendo a Loft Leader Icelandic não é verdade? e diz que faz parte do grupo a Eislander não é verdade? o que aconteceu depois? acontece que no dia 28 de fevereiro vou vir os vários meses no dia 28 de fevereiro nas vésperas assinatura do contrato o governo vem publica uma nova resolução a resolução 19 de 2019 não é verdade? onde vem dizer que afinal o parceiro estratégico é Loft Leader Cabo Verde já não é aquele que for anunciado num multioo oficial com antecedência para o público por ordem de transparência poder tomar conhecimento é uma intransparência enorme e mais o primeiro parceiro estratégico de acordo com a resolução de 2018 o governo disse que esse parceiro estratégico pagaria no ato da assinatura do contrato o valor na verdade das ações que ia comprar nas vésperas da assinatura do contrato o governo aprovou uma resolução que vem dizer que o parceiro estratégico para já é outro e depois que o dinheiro só vai pagar lá no final do ano se pagar mas é importante ter em conta é importante ter em conta que o decreto de privatizações da TACV exigia um conjunto de requisitos portanto a empresa ou o parceiro estratégico nomeadamente experiência na área não é verdade portanto com também capacidade financeira demonstrada não é verdade são critérios que foram lançados num primeiro momento e que não pode ser cumprida por uma empresa que foi criada justamente a quatro meses não é verdade e portanto trata-se de uma dimensão que os senhores deverão explicar eu creio que os calverdeanos compreendem que os TACV constituiu um problema para o país é verdade todos aqui reconheceram que ao longo dos tempos não foi possível resolver esse problema mas perguntam nós vamos resolver a todo o custo com toda opacidade aceitam os calverdeanos que esse problema seja resolvido da forma que o governo ou alguns elementos do governo entendem que devem resolver ou deve haver transparência deve haver prestação de contas deve haver auditorias para especificar os calverdeanos os meandros deste negócio que tem tudo menos de transparência muito obrigado senhor presidente bom eu penso que o que não é transparente não está transparente é a mente de quem está fazendo essas afirmações e quando a mente for confusa dificilmente podemos esquecer senhor deputado olha mesmo que a empresa que tenha créditos em relação ao Estado não tivesse nada a ver com a Slander ou com o grupo qualquer empresa pode transferir um crédito para muita empresa então é mesmo que fosse mas não é a empresa que estamos a tratar aqui faz parte de um grupo que é o grupo Slander a Love Lady é uma subsidiária do grupo Slander é normal estes veículos ou a nível global na tramitação das operações financeiras portanto o que está em causa aqui é a venda dos 100% dos 51% que falamos ao grupo à empresa Love Lady Cabo Verde que é detida pelo grupo Love Lady que faz parte do grande grupo Slander portanto aqui não há nada de confusão são veículos financeiros que são criados para viabilizar uma operação dentro e no quadro da lei que está em vigor a empresa TACV como todos sabem nós podemos aqui repara os senhores deputados estiveram 15 anos só deixar o passivo a empresa falida com o avião preso num país amigo e hoje armam-se em professores em matéria de avaliação e de transação quanto ao TACV como se diz no fogo papá de bola não é em relação ao TACV não não senhores deputados isto aqui isto aqui não é para quem quer isto aqui é para quem pode e para quem sabe para quem tem a coragem de reformar o país e senhores deputados eu vos aconselho apertem o cinto porque vamos privatizar TACV vamos concessionar os portos vamos concessionar os aeroportos vamos garantir as linhas marítimas vamos privatizar a TACV porquê? porque o país precisa de reformas e de aumentar o potencial de crescimento da sua economia isso não pode ser feito com mais do mesmo nem podemos manter aquilo que vocês procuraram fazer durante os 15 anos portanto o momento é de reformas temos legitimidade para reformar sem medo pode continuar a haver suspensão ruído barulho e vos aviso quanto mais barulho houver mais velocidade iremos impor nesse processo porque o país precisa este é o rumo e não há plano B e nós temos instituição na República Tribunal de Contas Procurador da República os tribunais para fiscalizar toda a operação portanto se os partidos políticos querem arvorar em tribunais bom isso já não é comigo nós estamos a fazer a conduzir o processo no quadro da lei no quadro da normalidade quando o processo for concluído tudo será partilhado e faremos a leitoria para se confirmarem como tudo foi feito conforme e nos termos da lei como sempre o Sr. Vice-Primer-Ministro o seu tempo terminou o Sr. Ministro de facto que deve-se dizer tem tem um pose não é? ultimamente quando vem o Parlamento sempre tem recorrido a frases a palavras ofensivas que dirige nomeadamente aos deputados portanto do PCV chamando-os de ridículos não sei o que é cheio de epítetos que o Sr. Ministro deve refletir sobre isso não lhe pega não fica bem e isto está a revelar algum stress da sua parte porque está a perder o charme está portanto claramente a admitir que está a fazer negócios que tem que explicar aos calvardianos portanto o que eu estou a dizer o que nós precisamos saber aqui não é saber não é saber se as mentes são ou não transparentes é saber se o negócio público calvardiano está ou não a ser colhido com transparência esta é a questão central eu quando trouxe-lhe o manual de privatizações na verdade o vosso manual de privatizações e disse-lhe o que escreveram sobre a transparência e perguntando o que é que fizeram para cumprir o manual o Sr. veio-me dizer veio-me dar a resposta que me deu não posso aceitar quando lhe perguntei porquê que sendo icelander a entidade com quem se celebrou o contrato de gestão não é verdade porquê que aparece no contrato que a conta de prisão vai ser paga portanto a nova lei da cabo verde está no contrato já disse aqui para explicar não há não me diz a explicação quando eu pergunto porquê que na véspera da assinatura do contrato altera a resolução altera o parecer estratégico altera a forma de pagamento sem que nenhum calvardiano possa ter conhecimento o Sr. vem-me ofender a mim em vez de dizer aos calvardianos porquê que não alterou a decisão porque a resolução que utilizou diz que se as propostas não condizerem o Sr. pode voltar atrás pode indicar identificar o novo parceiro estratégico porquê que não anotou esta postura que a lei manda e preferiu com um novo parceiro estratégico enunciado à noite assinar o contrato do dia seguinte estas são as questões quanto a mim pode me dizer aquilo que quiser pode chamar o que achar conveniente mas estas questões eu continuarei a colocá-las portanto até que o Sr. responder muito obrigado nós temos aqui papéis diferentes oposição felizmente só pode falar nós governo temos de governar e de fazer vocês podem continuar a falar nós vamos continuar a fazer Sr. deputado desde o início a empresa que está no contrato por isso que estou a dizer é Loflader não é Slander a Slander faz parte do grupo nós assinamos o contrato de gestão com a empresa Loflader dentro do grupo Slander desde o início Sr. deputado é esta informação por isso que estou a dizer o Sr. está a elaborar num pensamento próprio a criar uma realidade que é própria sem ter em conta aquilo que é a realidade atual e factual do negócio que estamos a conduzir com total transparência e com lusura completa e absoluta muito obrigado Sra. deputada Joana Rosa para o esclarecimento rapidamente Sr. Presidente não há confidencialidade não há nada obscuro tudo está claro só há uma coisa há má fé sabem porquê? quisessem eles ter essas informações mesmo que não constasse no contrato teriam o João Batista teria pelo menos a validade de ir saber a estrutura acionária da empresa mas isso não isso não interessa ao PCV interessa aqui em lançar fumo em lançar suspensões os cavardeiros já estão fartos disso o MPD o MPD está a agir com lisura com transparência não há negócio obscuro não há nada entre gavetas só por baixo por baixo da mesa não está tudo claro o PCV não quer entender o porquê porque não interessa ao PCV agora um bocadinho disseram porquê que a empresa não declarou falência ora muito bem o Estado assumiu a dívida da empresa deu aval à empresa então o que? então temos que declarar a falência do Estado o PCV teria que declarar a falência do Estado declara-se é possível? claro que não claro que não portanto não não vão conseguir enganar ninguém os cavardeanos são cientes sabem o que é que vocês fizeram com o PCV sabem a força a vontade a clareza que este governo tem de resolver o problema do Estado vocês fizeram a avaliação não nós não fizemos a avaliação o MP não fez a avaliação e quem fez a avaliação são duas empresas que também o colega Nuias deve conhecer American Emprisal e Duffy Pell fizeram fizeram uma avaliação tenha calma o colega Nuias fizeram uma avaliação e de facto dessa avaliação resultou que o valor para o terminal da empresa da ACV era um global de 9,2 milhões de euros isto vocês sabem também desses 9,2 milhões de euros 5,48 milhões de euros são ativos imobiliários da empresa terrenos edifícios e isso vocês sabem também que tudo ficou com o Estado nesse negócio esses ativos imobiliários esses 5,48 milhões de euros estão na posse do Estado de Cabo Verde por isso vocês sabem disso e eu não quero eu não quero aqui acreditar que por exemplo quando o colega José Veiga disse que não sabia onde é que isso estava onde é que está no contrato ele teve um contrato está com um contrato que foi apresentado à Casa Parlamentar sabe disso eu não quero acreditar que fazem isso por simples maldade ou por não quererem ver que esse negócio traz muitas coisas boas vamos lá ver diz que a avaliação foi feita pela American Appraisal Duff & Phelps é verdade e que vocês encontraram lá a avaliação é verdade mas você não diz que a avaliação tinha sido feita de uma empresa que tinha passivo vocês venderam uma empresa que não tem passivo deviam fazer uma nova avaliação se vocês aceitaram a avaliação é porque vocês tinham este interesse em aceitar esta avaliação poderiam contratar uma nova empresa para fazer uma nova avaliação até porque as condições da avaliação alteraram avaliar algo que tem um passivo que a TACV tinha é uma coisa avaliar um negócio da TACV sem um passivo era outra coisa vocês encontraram uma avaliação patrimonial vocês tinham oportunidade de fazer uma nova avaliação ninguém ninguém no seu perfeito juízo encontra uma avaliação de 2016 para fazer negócios em 2019 o mínimo que se exija é que atualize a avaliação e vocês não fizeram isso agora estamos a perceber porque é que não fizeram isso que é para fazer o mau negócio intransparente e depois vir deitar farpas à oposição de que a avaliação é do PICV a avaliação não é nossa vocês encontraram ali uma avaliação patrimonial da TACV podiam ter feito uma nova avaliação a avaliação foi feita em março de 2018 senhor deputado avaliação temos a avaliação de março de 2018 tínhamos uma avaliação anterior fizemos uma nova avaliação mas senhor deputado o que está em causa não é uma questão contabilística é um negócio que vamos gerar e a solução para os transportes marítimos e a aérea em Cabo Verde o que está em causa é a solução que estamos a engendrar o capital que temos que colocar na empresa o mercado que vamos conseguir atingir e a gestão de qualidade que vamos obter para fazermos de Cabo Verde um hub de transportes aéreos se tudo fosse tão fácil como está aqui dizer eu não sei como qualificar-vos 15 anos para fazer uma coisa que vocês aparentemente dizem que é tão fácil que conhecem sabem de A a Z como é que se faz eu penso que não sei como qualificar-vos senhor deputado vocês tiveram 15 anos nada fizeram tiveram 15 anos deixaram o passivo e o avião preso na Holanda deixem-nos deixem-nos trabalhar não nos atrapalhem vamos prestar as contas no devido momento tudo é feito de forma transparente e o país precisa que a gente faça três coisas que a gente faça mais faça melhor e faça mais rápido faça sol ou faça vento faça chuva ou faça qualquer tipo de constrangimento ou de condicionamento para que nós não possamos atingir os objetivos senhor deputados nós o país precisa de uma solução é isso é que estamos a fazer a avaliação é de março de 2018 e não é uma avaliação do passado os senhores estão a procurar lançar faças informações para procurar criar aqui um manto de fumo e para permitir que as pessoas não compreendam a solução mas não vão conseguir os cavaleanos são inteligentes e todo mundo já sabe que está em causa e vamos continuar a trabalhar para dar soluções ao nosso país muito obrigado como já disse que é uma avaliação de março de 2018 nós queríamos aproveitar esta oportunidade senhor presidente para fazer um requerimento senhor presidente um requerimento a mesa para que o governo entregue ao parlamento a avaliação feita em março de 2018 e o acordo para a social assinada com a empresa muito obrigado obrigado o requerimento terá que ser votado pelo plenário peço aos serviços para tomar as precauções necessárias vamos proceder à votação do requerimento quem vota a favor do requerimento solicitado pelo PICV pelo grupo parlamentar do PICV obrigado quem vota contra quem se abstém muito obrigado senhores deputados estamos no processo de votação vamos manter o silêncio na sala senhores deputados o resultado da votação a favor dos deputados do PICV 21 dos deputados dos dois deputados ao sítio presentes 22 dois votos 23 a favor e 26 votos abstenção do movimento para a democracia pelo que o requerimento não foi aprovado senhor presidente estamos perante uma situação caricata em que a maioria e o governo dizem que o negócio é totalmente transparente e que a oposição está a fazer insinuações em como a questão não é transparente e que está a insinuar e a fazer suspensões a levantar suspensões entretanto chegamos ao momento da verdade infelizmente não nos dá a avaliação isso é falta de transparência é falta de rigor é falta de prestação de contas é desvalorização do parlamento é desvalorização do parlamento é fuga à informação é fuga ao esclarecimento é esconder dados importantes e informações importantes do negócio é demonstração clara de que o negócio não está sendo feito da forma mais isenta com mais clareza com mais responsabilidade de forma que os cabo-verdianos saibam que o seu património o seu bem a sua empresa a sua companhia está a ser vendida às escondidas do parlamento sem prestar contas ao parlamento sem prestar informações ao parlamento e mais os cabo-verdianos devem saber que neste negócio em vez de cabo-verde receber dinheiro cabo-verde está a dar dinheiro cabo-verde está a dar a companhia a uma empresa e cabo-verde está a pagar para a companhia tomar a nossa própria empresa e mais com este negócio com este negócio vai junto a CVN vai junto a Eletra vai junto a Asa porque estas empresas estão a ser privatizadas para os recursos da empresa pagarem este negócio portanto senhor presidente estamos perante uma situação uma situação como o senhor presidente disse há tempos no meio de catástrofe e de calamidade é um negócio calamitoso para o país é um negócio que não beneficia cabo-verde e mais nós não somos contra nenhuma empresa que faz negócio com o governo de cabo-verde não estamos a pedir a empresa para prestar conta no parlamento não teremos nada contra a empresa que está a negociar com o governo mas nós temos a responsabilidade de exigir a prestação de contas aqui do nosso governo o governo da república de cabo-verde não há como fazer diferente eu sei que o senhor ministro e o senhor vice-ministro e todo o governo trabalha muito mas tem que trabalhar muito garantindo os interesses o bom nome o bom negócio de cabo-verde e dos cabo-verdeanos o nosso património não pode ser destruído com o governo a trabalhar muito o governo tem que trabalhar muito para proteger o património e não destruir o património se é para isso senhor ministro trabalho menos e proteja cabo-verdeano muito obrigado no cabo-verde tem-lhe um PSV nervoso raivoso e está grita pois está conseguindo convencer cabo-verdeanos pois está conseguindo convencer cabo-verdeanos de que tem um negócio opaco um negócio pouco transparente quando nada disse que é verdade quando quem que esteve na opacidade mergulhar em transparência quando era governo era PSV PSV tem salito a fala de manual de privatização e até submite a mesa o requerimento que é para ser dispusado documentos entretanto manual de privatização que tanto o nosso ensalito faz referência nessa página 161 na linha E intitulado prestação de contos senhor presidente PSV que criou e ainda te fazia barulho te incomodando que terminei a intervenção acho que esquecei-lhe interessado não houve esclarecimento então gostava também que fosse descontado o tempo porque um quer que comunica para cabo-verdeanos entende silêncio mais uma vez senhor deputado tenha bondade de continuar se aflava portanto que na manual de privatizações na página 161 na linha E intitulado prestação de contos está bem claro o seguinte após a conclusão de cada processo de privatização será feita uma prestação de contos para fins de auditoria cujo resumo será divulgado pela pelo PR na sua oportunidade portanto que a mesa tem precipitação é preciso ter calma que tudo o que é que tem a ver com esse processo de privatização está a ser disponibilizado passo a palavra a senhora deputada Dora Oriana para uma declaração de voto boa tarde para tudo colegas ministros e mesa bom não está a gostar dizer que o CIT nunca foi contra a privatização desde que ele é bem feito desde que ele está a trazer assim proveito para o país mas não acaba de perder nesse momento nesse caso de democracia uma grande oportunidade um partido que tem a comemorar comemorar sem aniversário hoje ele está a dar uma achadada na democracia ele está a impedir a apresentação de documentos que pode trazer clareza não não crê é clareza é maneira que a coisa tem a caminhar nós não é contra não crê para o povo cabo-verdiano tem conhecimento saber que tudo coisa tita correr cima que ele deve mais vale um pássaro na mão do que duas a voar de forma que não não crê que realmente nunca deve negar informação a parlamento porque se não não te perguntar qual é validade de nós parlamento e ainda bem que senhor ministro há pouco cabe a dizer que os cabo-verdianos são inteligentes sim senhor nós é inteligente para ter a nossa conclusão povo lá fora é tão ou mais inteligente que nós de partidos políticos e de governo portanto não deve ter consideração respeito e apresentar tudo aquilo que te esclarecer não quero um governo limpo transparente que te respeitar por isso é que não votar a favor de documento que tem que ser necessário e nada do que melhor li nesse caso para não estude decidir com inteligência com certeza com sinceridade que não tira trabalhar para cabo-verdianos e só não lembrar que no verão passado quando a Isländer traz seus aviões de voo que o valor que a TACV perdeu foi muito mais alto do que o valor que a TACV agora foi vendido minha gente capote muito obrigada senhor ministro senhores membros do governo um dos elementos que qualifica a democracia é a obediência a normas e a procedimentos o que aqui se questiona e que se pede que se clarifique é que as normas os procedimentos estão convergentes com aquilo que o parlamento e o governo aprovou não podemos aqui desandar nestas matérias porque é a democracia que padece se porventura não nos singirmos e não nos sentirmos obrigados a parâmetros e a procedimentos que nós próprios difunirmos muito obrigado senhor ministro das finanças e vice-primeiro ministro de Cabo Verde confirmou aqui que a avaliação é de março de 2018 nós apenas queríamos lhe perguntar foi feito concurso para a seleção da empresa que fez a avaliação em março de 2018 muito obrigado senhor ministro nós gostaríamos realmente de ter acesso a estes documentos mas infelizmente não foi possível mas eu gostaria de dizer que do contrato que nós recebemos falta aí no contrato um documento que é o anexo número 1 o que não nos permite realmente analisar a questão do fundo uma outra questão nós gostaríamos também de aproveitar aqui para pedir senhor ministro se puder nos disponibilizar o contrato de concessão que o governo assinou com o parceiro nos transportes maríticos obrigado bem o governo como é evidente tem de conduzir o processo com responsabilidade o processo de privatização da TACV neste caso nós iremos dar todas as informações ao parlamento e partilhar com toda a sociedade toda a tramitação que foi conduzida durante esse processo nós estamos num processo que ainda está para continuar apenas privatizamos uma parte 50% temos mais 49% para vender não podemos nesta fase estar a dar todos os elementos de promenor em relação à avaliação mas os elementos essenciais já foram dados a avaliação o valor já está na praça pública e nós comunicamos esse valor tanto assim é que nós defendemos a transparência comunicando essa informação quando fecharmos a operação toda todos esses elementos da avaliação irão ser partilhados com os senhores deputados e com toda a sociedade civil e com as instâncias competentes da república cada coisa a seu tempo senhor vice-primeiro-ministro ontem nós lhe colocamos uma série de questões hoje voltamos a colocar essas questões o senhor de cada vez que pede a palavra de facto o PSU fica ansioso porque pensa que é desta que o senhor vai dizer a verdade mas o senhor não responde o senhor vai se escondendo no trabalho que acha que está a fazer com uma certa veia poética pelo meio e pensa que consegue ir governando assim senhor vice-primeiro-ministro permita-me falar em crioulo para que todos possam perceber não 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 vice-prim-ministro, eu pedi ali, ele falou, não, senhora deputada, não está enganada. Te amou-se ali na avaliação. Mas, te há sem ver aquele valor, ele que tem. E te amou-se ali no acordo para a sociedade que não faze, mas não salvaguarda entre esses governos. E nós, cá, não nos pide, senhora vice-prim-ministro, para dar-nos, estudo de avaliação, para dar-nos acordo para a sociedade, exatamente para não ter as oportunidades ali. Não se tem viabilidade de bem no Parlamento dia 5 de março. Um dia depois, eu recebi minha carta, te pedi meus documentos. Nós, bendito, toda a comunicação social, já não entrega todo o documento ao Parlamento. É falso. É falso e é lamentável que é cataflado. Para a moda, eu não entrega aquele documento que eu crê, contrato, eu que entrega quatro anexos ao contrato, que é exatamente aqueles anexos que tinha aqueles dados, que interessavam nós divulgava. Agora, eu estou pedindo-lhe, se tudo é claro, se é transparente, se o negócio é para proteger os calvo-verdeanos, nós damos documentos. Nós damos documentos. O que é que pedimos documentos? Para a moda, nós cumpriamos o documento. Se é calvo-verdeano que você está ganhando, se é calvo-verde que você está ganhando, que tem alguém baseado em cima nós. Nós podemos ver na internet, nós fazemos filme, nós organizamos a conferência no outro carro para nós darmos show. Nós cumpriamos. Para a moda, nós sabemos o que nós temos sucundido. E nós também falamos. Nós também falamos. Não mais cheiro, mas está no trabalho, não. Nós mencioneamos que nós cabem-te, ou que nós cabem-te, ou que nós que se mata-faram num bom crioulo. Que sapato, tudo o que ele conhece é uma sapato, para depois gostar, para nós bem, dando informação que não tem nada a fazer. Então, eu uso nenhum expressão. A senhora ditada, o seu tempo terminou. Então, eu uso nenhuma expressão que é cá parlamentar. Toda expressão que usá ali é parlamentar. Ainda espera a resposta do Sr. Vitor. Sra. Deputada. Obrigada. A senhora líder do PSV teve a capacidade de mandar pedir contratos antes do mesmo estar assinado. Tanto é a ansiedade, a senhora tenha calma, porque nós temos a legitimidade para governar. E a governação não é uma confusão entre o governo e a oposição. Há momento para governar e para decidir e há momento para fiscalizar e para auditar o processo de governação. Agora, nem uma coisa feita ao mesmo tempo. Estamos a trabalhar e vamos dar toda a informação, como há de compreender, a avaliação da empresa. Vendemos apenas uma parte, 51%. Temos 49% para vender. Não podemos, nesta fase, estar a partilhar a informação detalhada com toda a sociedade civil. Mas haverá um momento para partilharmos essa informação. Portanto, vamos dar a informação. Não há aqui nenhum problema de transparência. Há um momento para a decisão, que é do governo, e há um momento para a fiscalização e auditoria, que é do Parlamento e das instâncias competentes. A decisão não pode ser feita e tomada na praça pública a todo o tempo e a todo o momento. E, portanto, com calma, com parcimónia, com tranquilidade, vamos conduzir esse processo para o sucesso, mas partilhando toda a informação no seu livre do tempo, com a sociedade civil, com os senhores deputados e com todos aqueles que queiram estar informados sobre a forma como nós conduzimos o processo, com lisura, com transparência, com responsabilidade e no interesse estrito da República, dos cavordianos e de todas as ilhas de Cabo Verde. Muito obrigado. O PICV é contra as privatizações. Ponto final, parágrafo. Mas o importante é perceber o porquê. O PICV é contra a privatização da TSV porque o PICV pretendia continuar a usar a TSV para colocar e favorecer os seus camaradas. Ao tomar conta do Estado, ao tomar conta do Estado como fez e defende, o PICV pretende apenas ser dono do país. Hoje temos empresas, sejam elas privadas ou públicas, a servir verdadeiramente os cabo-verdeanos. Sem as privatizações, tínhamos empresas públicas a servir apenas e só o PICV e este serviço das empresas. É por isso que eles agarram-se às empresas públicas, porque servem-se deles para colocar os seus camaradas e para usufruir e ter benesses, como muitos camaradas que estão sentados noutra bancada, estão a fazer e fizeram durante vários anos. Mas os tempos mudaram e isso é que eles não compreenderam. Estão na oposição, habituem-se e comecem principalmente por pedir desculpa aos cavordianos. Senhor Presidente, estamos a construir um cabo-verde melhor. Quer o PICV queira, quer o PICV não queira. Obrigado. E no que se tem lido o Dr. Olavo Corrêa, no negócio que você está fazendo. O que não está perguntando, está falado, mas não está com ciúmes. O que não está pedindo, está escondendo o dedo, dado o que está dando, está escondendo o que é luto, que está a chamar a escrever e dar. Nunca escatarei a informação completa. Você faz entrega ali no Parlamento, de um pato de documento, todo documento que tem dados relevantes, você guarda no arquivo, você ficha com a chave, você coloca a chave na mar, para a oposição que sabe. E tudo mais que não fazia pergunta, está falado, na 15 anos, não se privatiza, quer saber. É claro que tudo não sabe, cavordianos da casa que soube não sabe, mas o PICV já foi julgado para ser a governação. Tudo não sabe, a MPD também sabe. Mas a MPD insiste naquela, exatamente, mas é uma coisa que está fazendo, que está fazendo direito. O PICV que é contra a privatização, não, eu não sabe, eu não sabe, mas nós não se acredita, uma mentira dita mil vezes, está transformando na verdade. O PICV que é contra a privatização, mas o PICV contra a forma, que está fazendo privatização, pelo governo do MPD. Agora, cavordianos, para a companhia, não se acham, mas 15 anos, cavordianos, se não quisesse, dá-lhe a CV para o preço de rifa, para que foi dado. E ainda para não pagar, alguém para receber. O PICV que está fazendo, é gente, para a chancha. Agora, para a moda, que nunca faz aquilo lá. Porque para nós, a privatização é que aquilo lá não. Para nós, a privatização, é hora que alguém te privatiza, te vende, te ganha, em termos financeiros, mas em termos de oportunidade, para o país. Mas, lá está a grande diferença entre o PICV e o MPD. Para o MPD, privatiza, e diz, lava a mão, sobre um curso, que é tático para um problema. O PICV não, o PICV está pensando estrategicamente. Essa fala, qual é a nossa visão? Qual é a nossa visão? Para o setor? Nós a visão, que é o negócio, não. Essa provada, na Carta de Política de Transporte, já nos anuncia, mas é mais uma herança que nós recebe, e no plano estratégico, para o cluster de aeronegócio. E o que é que nós estávamos nela? Que nós herdem também, para nós herdem a cabo verde handling, que servem nos negócios, para nós pagarmos a dívida de TACV. Nós herdem a asa, que servem nos negócios, para nós pagarmos a dívida de TACV. Nossa visão era, separava que as unidades de negócio de TACV, TACV doméstica, TACV internacional, TACV manutenção. Sim, era aquele que estava em curso. Para não criar oportunidades de negócios, para não criar um parceiro estratégico, mas que é parceiro estratégico, que fica com toda a decisão para ele, para nós, que não fica com a sua companhia, para um dia, o primeiro-ministro foi um curso na televisão, para aquele outro dia, para o big boss de empresa, que manda nada ali, no tablo de rota, se for rentável. Se que for, calvordiano, que está voa, que está saindo de calo verde, que está bem para calo verde. É preciso também apanhar-se, nesse contexto ali, mas ter um conjunto de questões que não coloca, que foi respondido. Avaliação. More que é possível ver de uma empresa, que é de que é a mais antiga do continente africano, que liga a calo verde ao mundo, liga a calo verde, com as várias ilhas, e governo que teve coragem, de partilhar com a nação, a avaliação que é fazer de empresa. Mas que tipo de governo é que é ali? Mas que é possível? O governo está fazendo um contrato de 143 mil contos, e está falando, mas que 143, mas 48 mil contos, ainda mais está falando, é que 48 mil contos, que 48 mil contos não está recebendo. No dezembro de 2019, se dá, para mostrar que dá também, nunca está recebendo. Mas mais de que é lá, como é que é a calo verde? Não soube ali. Já não tem empresa, mas para ele não tem empresa, agora, passivo, agora fica com o calo verde, para o calo verde paga. Que ele é que é verdade. Então, como é que não pode fazer aquele negócio? Então, espera, mas ninguém, cá está bem chique, está ofendido, para não saber, não tem um termo que é cá, que já foi papelado no parlamento. Cá foi venda. Não foi, no princípio, mas foi doação, mas cá foi doação. Como é que você está contando, se você está com o TACV, é um assalto consentido a bens de Estado de Cabo Verde. Que ele é assalto. Agora, é um assalto, em que, supostamente, dono, dono por representação de povo, está fazendo assim, não se assaltando, não se colabora com nós, não se assalto, que nós está fazendo. Ninguém de povo de Cabo Verde merece, que ele, não se repara, não se repara, mas, primeiro, falado de mercado doméstico, mercado doméstico entregado, que o verde ano, que hoje, você está sofrendo. Gossi e Interilha, é Ligação Internacional. A grande verdade, é que história, que está púrdua, e tempo está trazendo verdade. E ora, que tempo trazendo verdade, não está espera, mas não está saturno, com vida e saúde, para não confirmar, dá-nos, que esse governo, se está causa ao país, dá-nos, que essa causa, a nós ativos, mas, sobretudo, interesse de povo, que é que se protege. Por isso, não creio, foi calvordianos. Mas, apesar de ataques, não está-se ali, tarifem de interesse, de povo de calvordianos, sempre, em primeiro lugar. Muito obrigada. A senhora, líder do PSV, falou aqui, da, da, da minha passagem, por várias empresas. Senhora Presidente, o meu título, o meu título, o título que eu mais gosto, é, ser um ser humano. E basta ser um ser humano, e uma pessoa, para podermos trabalhar, bem e melhor, para o nosso país. Mas, tive a oportunidade, de ser técnico, diretor-geral, secretário de Estado, ministro, vice-primeiro-ministro, administrador de várias empresas, e, governador do Banco Central, até hoje, ninguém me acusou de incompetência, ou de não dar o meu máximo, para o meu país. O meu moto é, o meu moto é, nunca, 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 pôr Cabo Verde em causa, e sempre, dar o meu máximo, por Cabo Verde. Eu tenho o privilégio, e ter essa oportunidade, de dar o meu máximo, por Cabo Verde, e vamos dá-lo, continuando, a reformar o país, sem medo. Faça sol, ou faça chuva, com o vosso apoio, ou sem o vosso apoio. Porque o caminho, é de reformas, de desenvolvimento, inclusivo, para todas as ilhas de Cabo Verde. Este caminho, não pode ser, impedido por ninguém. É nossa responsabilidade, em nome dos calvordianos, e da juventura calvoreana. Muito obrigado. e da juventura calvoreana.